que você e sua família merecem estão reunidas em um lançamento incrível. Brisas Marinhas Residência. Dois e três quartos com suíte em armação, com lazer completo, salão de festas, área gourmet, co-working, academia e próximo ao novo centro de convenções. Brisas Marinhas Residência. Obras aceleradas. Mais informações, 999997174 ou acesse brisasmarinhas.com.br Brisa, sol, terra e mar te esperam na Costa do Saúl Ipe. Você não precisa de férias pra curtir o paraíso. Coloque os pés na areia e cante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all inclusive pertinho de você. A Costa do Saúl Ipe é sua e tá pronta pra te receber. Costa do Saúl Ipe. Bahia de verdade. Nesta quarta e quinta-feira o Bahia não dois mil e vinte e três é destaque aqui na rádio que faz futebol em tempo real com os campeões da bola. Metrópole. Nesta quarta os campeões da bola entram em campo às nove da noite com aquecimento. E às nove e meia a bola rola direto do estádio Mário Pessoa para Barcelona e Bahia. E na quinta-feira às seis e meia direto do Barradão tem Vitória e Jacobinense. Equipe os campeões da bola. Comando. Exo Marinho. Metrópole FM. Todo conforto e comodidade que você e sua família merecem estão reunidas em um lançamento incrível. Brisas Marinhas Residência. Dois e três quartos com suíte em armação. Com lazer completo, salão de festas, Área Gourmet, Coworking, Academia e próximo ao novo Centro de Convenções. Brisas Marinhas Residência. Obras Aceleradas. Mais informações. Nove, 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 sete, um, sete, quatro. Ou acesse brisasmarinhas.com.br Movimentos para o futuro na Rede UnifTC. Agora você pode começar sua graduação com bolsa de até setenta por cento em todo o curso. Exceto Medicina. Faça o vestibular online ou use sua nota do Enem a partir de dois mil e dez. Também válido para transferência externa e segunda graduação. O seu futuro está em movimento e você precisa se movimentar junto com ele na Rede UnifTC. Consulte regulamento e inscreva-se. Vestibular.uniftc.edu.br Agarre essa oportunidade. Priorizar a saúde é a especialidade da Promédica há mais de cinquenta anos. Com planos individuais e empresariais, a partir de duas vidas, a Promédica oferece e rede própria com hospitais, centros médicos e laboratórios com foco na qualidade da assistência. Está sediada aqui, na Bahia. Estar ao seu lado faz a diferença. Promédica, planos de saúde individuais e empresariais. Ligue quatro mil e sete vinte e três oitenta ou três dois sete um noventa e dois zero zero. ANS três dois meia oito meia um. A Rádio da Cidade Metrópole FM ZYC 296 101.3 Metrópole FM A Rádio da Cidade A terceira edição do Metropod aqui, esse podcast comigo, Rodrigo Daniel Silva na ideia de trazer um pouco de política num papo mais descontraído onde a gente possa interagir e ter uma conversa mais informal. Alexandre Galvão participa com a gente hoje. ele que por tanto tempo já dividiu comigo o programa. Fofinho, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Geraldo. Não, não é dica Geraldo ainda. Porque ele não é Geraldo. Como você sabe que é ele? Já sabe, né? É. Então, fazer mistério pro negócio anunciado. Esse foi o card que mais rodou aí nas últimas 40 horas. Foi o card. Pois é. A foto tava bem escondida. Ele estava elegantíssimo e a gente recebe com muita honra o vice. Governador do estado, Geraldo Júnior. Boa noite, obrigado. Boa noite, Chico. Eu gostei como você chamou aí Daniel Silva. Eu tava aqui tentando aqui botar aqui no roto pra botar Rodrigo Daniel. Silva. Eu só chamo de Rodan. Rodan. Eu só chamo de Rodan. Grande Alexandre Galvão e o bom Chico. Eu tava aqui fazendo uma fotografia na história. Eu vi essas duas figuras aí do jornalismo começarem a iniciarem sua trajetória lá na Câmara Municipal. cobertura dos trabalhos da Câmara Municipal da Cidade de São Paulo. Eu não era nem presidente da Câmara ainda. E essas duas figuras iniciaram lá e graças a Deus aí todos os dois bem sucedidos. Parabéns aí pelo trabalho. Correria de sempre, né? E no podcast, no terceiro podcast Metropodes. Metropodes. É a terceira edição. É. A gente conversou. Gostei do estúdio. É, estúdio moderninho pra receber aqui. Não trabalhava aqui, não tinha nada disso. Hã? Eu trabalhava aqui e não tinha nada disso. Ah, meu Deus do céu. Eu sou dos índices. Mas as coisas mudam. Você tá vendo? Você tá vendo? Como muda na sua vida, por exemplo, que foi presidente da Câmara por alguns anos. Quantos anos? Dois milênios. Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Presidente à frente da Câmara e estaria à frente da Câmara se não tivesse sido eleito vice-governador do Estado. Já dá pra poder comparar o que é que você tá gostando mais de ser presidente da Câmara ou vice-governador? Chico, você falou aí, a gente tava falando aqui de surpresa, as coisas boas da vida. Você sabe que meu pai foi vereador em Salvador de 92 a 96. Galvão, você que cobre a política aí de 96 a 2000. No ano 2000, meu pai terminou perdendo a eleição, escolheu de forma equivocada o partido, aí ficou na suplência. Vou dar uma resumida aqui. Depois de oito anos, eu resolvi sair candidato. Sem estrutura, ainda com aquele legado de meu pai, com herança política, e aí fiquei na suplência. Assumi o mandato faltando 16 meses como um dos líderes dos dois prefeitos, o Henrique em Salvador. Era o primeiro vice-líder. Saí de uma votação de 4.091 votos e fui pra 11.264 votos, sendo o sétimo vereador, o décimo segundo vereador mais votado na cidade. Em 2016, o sétimo mais votado. E Deus me deu oportunidade de quatro mandatos como vereador de Salvador, duas vezes como presidente. Se não tivesse o êxito que tivemos na eleição, poderia pelo Supremo Tribunal Federal, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, pela mais alta corte, mais uma vez presidente. Então a minha palavra hoje aqui é gratidão. Gratidão a Deus acima de tudo, mas as baianas e os baianos que conferiram a minha Jerônima a possibilidade de governar pra 15 milhões ou um pouco mais de 15 milhões de baianos. Pra mim está sendo uma experiência, Alexandre, de toda sorte. Quem diria um suplente de vereador da cidade do Saldor se transformar no vice-governador do estado da Bahia num grupo liderado por Jacques Wagner, por Rui Costa, por Ângelo Coronel, por Otta Lencar e agora por Jerônimo Rodrigues comandando o governo do estado da Bahia e eu ao lado dele como vice-governador nas missões que o vice-governador designadas pela Constituição. A gente pergunta, qual as suas missões do vice-governador? Estão lá designadas como vice-governador. E o que você quer? Eu quero só governar a Bahia. Agora eu vou te chamar assim, governador. O presidente da Câmara tem tinta na caneta. O vice-governador não tem tinta na caneta. Pelo menos é o que Marcelo Nilo dizia. Marcelo Nilo dizia, eu não quero ser vice-governador porque não tem tinta na caneta. Essa sua caneta tem tinta? Com todo o respeito ao ex-presidente da Assembleia e ao deputado Marcelo Nilo, então essa retórica vai fugir em relação a esse vice-governador. Eu quero aqui fazer um agradecimento de público ao governador Jerônimo Rodrigues que tem compartilhado o governo ao meu lado. Nos deu a opção e nós tomamos a decisão conjuntamente de eu não assumir nenhuma pasta e nós estarmos juntos ao lado um do outro. É por isso que a gente fala que nosso governo é um governo de lado a lado compartilhando as decisões do governo participando das decisões do governo e participando acima de tudo Alexandre daquilo que a gente continua fazendo que é transformar a vida das pessoas. Então esse vice-governador tem a caneta porque eu tenho a mesma caneta ao lado do governador Jerônimo Rodrigues e ele me autoriza de ofício para isso. E os gestos estão sendo demonstrados e a gente vai falar isso aqui durante a programação. Agora o senhor é o primeiro a ir. Tira essa formalidade. Vamos, vamos. Você então, vice-governador que não tem que... Nós fomos muito tempo colegas. Colegas de rádio. Somos ainda. Você vai voltar, né? Com o vice em ponto. É meu desejo. Estou já conversando com o grande... Tio. Na primeira concorrência, Alexandre. Você sabia que foi uma das boas épocas que a gente fez o programa aqui e foi Alexandre ao meu lado aqui? Era massa. Era um problema quando eu não acordava, né? Lógico. Mas eu acordava oito horas. Tinha cinquenta ligações no meu telefone e falava, fodeu. E eu não sei se vocês lembram, né? Quando eu fiz o convite ele disse, mas Geraldinho é muito cedo e foi umas coisas boas aí. Foi uma das coisas boas aí. Tem que ser psicopata para apresentar um programa às seis horas da manhã. Porque você acordava às cinco, né? Que horas acordava? Eu tinha que acordar às quatro e trinta da manhã. Eu acordava também quatro e meia. Quatro e trinta da manhã. Porque as pessoas imaginam quando você fala assim, vou fazer um programa às seis horas da manhã. É como se você chegasse no estalo e sentar as regrinhas. Você tem que ler os bóculos, se arrumar, se deslocar, tomar um banho e tal. Mas você dormia cedo? Não. Eu costumo sempre dormir mais tarde. Então eu dormi uma média de quatro horas por dia. Jesus Cristo. E hoje já está dormindo um pouco mais? Dormindo não. No governo da gente a gente dorme pouco. Chico Kertz. Agora você falou aí de espaço. A gente dorme tarde e acorda cedo. E às vezes a gente nem dorme. E esse espaço? Já se concretizou agora? Qual é o seu papel à frente do carnaval? Como é que está essa estrutura? O que é que você está montando? Qual foi essa missão? Você sabe que não é um fácil não é fácil esse desafio de a gente coordenar o carnaval. É o maior evento de rua do planeta. Há uma mobilização muito grande. O que a gente está deixando bem claro aí para a população. Porque eu acho que isso que é importante. E às vezes eu não sei se você lembra na campanha eu disse eu estava numa bolha política. Lembro. E naquela bolha política eu não conseguia enxergar as coisas que estavam no meu entorno. A gente não conseguia enxergar a vida do trabalhador. da trabalhadora e a gente pode escolher isso aqui com o tempo mas eu vou voltar ao tema do carnaval. Quem garante o carnaval a execução do carnaval na Bahia é o governo do estado. No próximo dia 6 antes que vocês peçam para detalhar e eu não posso não adianta insistir porque eu sei que já já o Rodrigo vai começar mas dê aí um dê aí um off dê aí uma tirada aí dê uma dica para a gente o anúncio será Jerônimo a gente está aliando eu e Jerônimo deve ser o anúncio no próximo dia 6 para a imprensa para toda a imprensa os investimentos do carnaval mas eu quero te assegurar já de antemão será o maior investimento de todos os tempos na área da segurança pública na área da saúde vocês vão conhecer um pouco o trabalho do que as secretarias e órgãos de forma transversal eles realizam eu lhe confesso vou falar aqui como cidadão vou falar como ex-vereador de Salvador como presidente da Câmara e eu não sabia que o governo do Estado investia tanto numa festa de rua como investe no carnaval aí você pode dizer ah Geraldinho está falando isso hoje porque é vice-governador não porque recebi a missão Alexandre de governar de recebi a missão de coordenar o carnaval da Bahia e a gente vai falar aqui durante o programa um dia que vai ter carnaval um dia que a gente está incentivando carnaval não posso detalhar não peça que não posso detalhar senão você vai me deixar se ajuste porque eu nunca vou ser um vice-governador de trazer problema vou ser um vice-governador da solução todos me perguntam isso da solução então é uma missão difícil árdua mas em tudo minha vida tudo minha vida eu nunca recebi de forma fácil eu sempre fui muito focado e determinado para isso e você sabe disso particularmente como um cara que me acompanhou na trajetória do início porque todo mundo dizia assim será que Geraldo depois de oito anos vai conseguir ser vereador de Salvador aí eu fiquei na suplência aí o cara disse aí os oportunistas de Platão ele se leu perdeu a eleição aí depois de 24 meses Deus me dá a oportunidade de assumir o mandato aí o cara disse mas é vereador de um mandato só quem foi que saiu quando você assumiu quem foi o vereador que saiu quando você assumiu a suplência agora não lá atrás a primeira mandato só a suplência que foi que saiu aqui ficou na minha frente foi o Luizinho Sobral que renunciou o mandato de vereador para ser candidato a prefeito não renunciou o mandato de vereador para assumir uma vaga na Assembleia Legislativa ah sim me lembro eu na suplência aqui como vereador e ele como suplente lá aí na época se elegeu o deputado estadual João Carlos Bacelar que passou na assunção do cargo de secretário de educação do município se licenciou da Assembleia Luizinho assume a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e eu assumo a Câmara Municipal de Salvador aí disseram assim vai ser um vereador de um mandato só só vai ter um mandato aí eu tripliquei a votação na cidade aí disseram ah mas isso foi porque ele era líder do governo de João Henrique um dos líderes não tem mais jeito João Henrique é candidato a vereador vai tirar os votos dividir aí eu saí de 11.264 fui para quase 13 mil votos aí depois disso aí depois disso a presidência da Câmara não vai não vai não tem jeito não aí armaram uma festa lá em São Paulo era Paulo Câmara a primeira começou a época de Paulo Câmara a primeira foi a época de Paulo Câmara Paulo Câmara aí me deram aquela expressão você lembra aquela expressão Bob Nelson né sim claro aí disseram não porque tinham garantido a presidência da Câmara inclusive disseram hoje aqui no programa de 18 horas que você tinha uma treta com o Paulo Câmara mas depois a gente fala disso qual a treta? não sei e o que tá né o que? o que é treta? vocês almoçariam juntos? vocês terem um encontro com ele? com? você terem um encontro com ele? com Paulo Câmara? sim Paulo Câmara é um cara que eu admiro um político foi vereador de Salvador presidente da Câmara deputado estadual um cara de palavra infelizmente nós caminhamos em destinos políticos diferentes diversos mas você sabe que eu sou de virar página página virada eu hoje sou vice-governador da Bahia e é isso que importa escolhido pelas baianas e pelos baianos e o senador Jacques Fagner me ensinou o seguinte não fica olhando pro retrovisor da história daquilo que não vai contribuir pra você não você foi líder do governo de João Henrique o governo de João Henrique foi tão ruim assim como todo mundo diz ou você passa um pano defende? tanto é que ele não foi tanto é que a gente conseguiu da forma quando eu digo da forma defender o governo de João Henrique que me fez um dos vereadores mais votados de Salvador mas ele é um prefeito muito mal avaliado você dá que nota? ao prefeito de João Henrique? à gestão só se eu voltar no tempo como é que eu vou dar uma nota na gestão se eu pudesse voltar no tempo como liderança não é que ele não é que ele fosse um mau prefeito era o entorno dele que e de 0 a 10 qual foi? ao entorno a ele os 8 anos de governo enquanto eu fui líder eu dava nota 8 enquanto eu fui líder do governo porque eu defendia o governo orientava o governo orientava as decisões de João Henrique às vezes tinha aquelas porque as forças ocultas eles começaram lá de trás esse entorno dele tinha PT PCdoB né? não esse entorno dele tinha um partido de diversas eram várias agremiações partidárias aí quando você sai do líder do governo vai pra quanto? quando você sai da liderança do governo eu não posso sair da linha do governo porque eu fui na linha do governo na reta final então como é que eu posso me projetar pra trás de algo que era no final? então eu não posso me projetar então é o seguinte o governo estava desalinhado aí eu assumi a gente gosta aí quando eu assumi a liderança do governo uma das lideranças do governo que eu li da época era a Telcena e eu era o primeiro vice-líder quero agradecer inclusive a confiança de Telcena porque me dava o mesmo tratamento como se líder fosse e assim foi e nós fizemos isso de toda sorte você sabe que todo governo tem uns acertos tem uns equívocos mas o que importa não são as pessoas você acha que ele foi injustiçado? eu acho você falou que ele estava desalinhado acho que esse carro estava tão desalinhado que a roda estava quase pra assustar geral sério esse pano não dá pra passar não você pode ter gratidão por João Henrique mas não dá pra passar não esse pano não dá pra passar não inclusive o doutor Mario Kerti que eu tenho na figura do pai dizia assim essa figura chamada Geraldo Júnior eu vi praticamente nascer eu sou amigo do pai dele eu tenho um carinho muito especial com ele mas ele defende o indefensado ele dizia assim ele defende o indefensável não era o defende o indefensável era o entorno a exemplo do que tinha o ex-prefeito da cidade do que tem o atual prefeito então essa é a diferença mas continue aí nesse histórico você aí passou a presidência da câmara desacreditada desacreditada se você botasse assim na palma da mão eu não sei se chegariam a 10 pessoas que acreditavam que eu pudesse ser presidente foram blocos eu me lembro de jantares de almoços e aquela foi um negócio muito vertical eu nunca falei isso aqui de público mas você sabe que foi um dos caras que me ensinou a ganhar a presidência da câmara quem foi? Paulo Câmara foi ele? foi extremamente habilidoso para não fazer o que ele estava fazendo extremamente habilidoso extremamente habilidoso mas ele você ganhou para ele não foi? foi ele para não fazer o que ele estava fazendo extremamente habilidoso extremamente habilidoso é que eu concordo com o programa as minhas eleições a primeira foi a unanimidade a segunda foi por aclamação a terceira e o que foi que ele te ensinou? a terceira que não colocaram nenhum candidato aí eu tive a maioria dos votos quase 40 votos dos 39 presentes aí alguns vereadores tiveram que viajar outros viajar os vereadores precisaram mais um mistério aí outro caso aí você que vai entrar no detalhe na mente não tem problema nenhum é bom a história é história porque isso é história claro aí não acreditaram não acreditaram aí fizeram de tudo aí quando eu já estava com a eleição garantida com 22 votos aí disseram assim tá vendo que o candidato era você? eu só não podia dizer para não trazer um problema na base mas o candidato sempre foi você agora também não me pergunte também porque aí é questão ética e você não vai querer que eu faça isso me pergunte para dizer também quem me falou isso você lida bem com esse cinismo da política? é o que? você lida bem com esse cinismo da política? rapaz, esse cinismo da política eu atribuo muito a poucos políticos que às vezes não tem um caráter isso é diferente porque a política você pode ter lado você lembra que você me perguntou um dia mas Geraldinho você está preparado para essa decisão que você tomou eu estou porque eu estou consciente da decisão que tomei e eu já falei isso aqui reiterado às vezes e desafio qualquer um porque eu fui 100% correto com esse prefeito da cidade e fui 1000% correto com o prefeito atual dessa cidade então quando eu tomei uma decisão eu tomei uma decisão institucional uma decisão política por recomendação do meu partido agora Geraldo você citou a Semineto aí não, não citei ninguém não, o ex-prefeito é ele obviamente sim, mas o ex-prefeito tem outros ex-prefeitos pronto, mas estou falando desse no dia 29 não citei ninguém no dia 29 de março você quer saber o que eu estava dizendo no ouvido você disse alguma coisa no ouvido dele logo depois vou fazer a eleição vou realizar vou fazer vou realizar a eleição da Câmara Municipal hoje e ele disse o que? ele disse hoje não converse primeiro com o Bruno Reis eu disse mas eu já tomei uma decisão eu não estou eu não estou consultando eu estou comunicando como chefe de um poder já acordado com os líderes partidários e com a casa porque não há um vereador que possa vir nesta casa ou nesse podcast e dizer que nós não tínhamos acordado a eleição da Câmara para aquele dia todos os vereadores concordaram tanto é que nós fizemos eleição de membro a membro não sei se você lembra nós fizemos eleição da presidência da Câmara do primeiro vice do segundo vice do terceiro vice do primeiro secretário do segundo terceiro secretário aí você vai dizer mas Geraldinho depois eles entraram com sem número de mandato de segurança contra você eu venci todos quando eu digo eu venci a democracia venceu a Câmara de Vereadores venceu a presidência da Câmara venceu aí você vai dizer assim aí Rodrigo que é curioso que já está ali doido para perguntar ah mas eles entraram com a DPF inclusive quem participa e participa da mesa diretora Duda Sanchez não quem participou participa não Duda não participava mais não quando era não entenda mas com a nova eleição da mesa ele não participou e aqueles que participaram da eleição eles sobrescreveram solidariamente subsidiariamente seja qual for o instituto jurídico a DPF contra esse presidente contra a casa mas vamos contar essa história aí o Supremo Tribunal Federal foi lá e disse ó eleição legítima ponto mas vamos contar essa história como é que foi que história qual dessa história primeiro eu volto para a história de Alexandre eu vou voltar para a história de Alexandre você começou com a Semi Neto depois com o Bruno Reis depois conversei com o Bruno Reis mas você só disse a minha ética e a minha relação com o Bruno Reis me obrigaria a dar uma satisfação foi em seguida não foi em seguida porque eu conversei com a Semi Neto um pouco no final da manhã o ex-prefeito com um pouco no final da manhã comuniquei o prefeito que ia fazer ele me fez um pedido que conversasse também com o prefeito Bruno Reis o prefeito Bruno Reis me fez o pedido que não fizesse eleição naquele dia mas eu falei que a decisão já estava pacificada e que eu não mudaria o dia da decisão mas você só anunciou que ia fazer a eleição ou anunciou alguma coisa a mais ali para eles anunciei que iria fazer a eleição e só a decisão de migrar de grupo partidário a minha decisão foi em ato em ato em ato posterior foi depois a minha decisão é isso mas naquele momento você só falou da eleição da mesa só falei da eleição da mesa você não falou que ia ser o vice porque só era a eleição da mesa porque não tinha nada concretizado sobre a questão do vice vou contar essa história essa história é boa porque a gente já tinha fechado que você seria o vice não tinha o burburinho tinha o burburinho eu lembro que existe o burburinho que eu posso ser candidato a prefeito de Salvador tem alguma coisa certa que eu vou ser candidato a prefeito de Salvador? não eu fui eleito vice-governador ao lado de Geraldo eu vou me antecipando a vocês que eu sei que essa é a conversa que a gente não vai passar a gente vai falar sobre isso eu não tenho nenhum problema para a gente falar sobre isso o que eu quero dizer é que não havia nenhuma decisão não tinha não havia nenhuma decisão aí você me perguntou assim ah Geraldinho mas também a sua eleição da presidência da Câmara reforçou a possibilidade de você ser candidato a vice-governador lógico lógico que reforçou lógico que reforçou a minha decisão e o convite mas não tinha nenhuma decisão tomada sobre isso eu desafio quem vem aqui dizer tem muita gente que tem curiosidade sobre isso curiosidade sobre o que? sobre esse episódio eu gosto de ficar bem atento as suas perguntas como é que você se aproximou do grupo petista você já vinha ali namorando o governador como é que me aproximei? não eu vou lhe responder eu sempre tive relação com o grupo petista eu sempre tive um carinho especial pelo senador o Jacques Wagner eu estou vendo o Chico balançando a cabeça porque ele sabe mas o Henrique Carbalhau que te apresentou a Wagner isso é verdade? Henrique Carbalhau pode ter reforçado a minha amizade com o Wagner minha amizade com o Wagner era da época de meu pai quando meu pai era o governador de Salvador ele levou Rui na Câmara também aí você disse assim você estava o que? então eu estava profetizando que um dia eu podia ser visto governador da Bahia porque foi a primeira vez na história que se levou um governador na Câmara Municipal eu levei em duas oportunidades lembra? levei um dia o governador passeando pela frente da Câmara Municipal pegou o telefone e disse Geraldinho porque ele me trata assim aí isso dá uma ciumeira Geraldinho você está na Câmara eu digo estou em uma reunião do Colégio de Líderes vou passar aí para te dar um beijo aí passou lá me abraçou tomou um suco de laranja ele pegou e desceu e foi embora isso aí já começou um papel Alexandre gosta sabe em rede nacional esse suco de laranja que a gente tomou lá pronto aí na segunda vez eu convidei o governador aí as forças ocultas trabalharam forte eu adoro essas forças eu convidei o governador para apresentar sabe o que? o VLT na Câmara Municipal você pensa que ele mandou o secretário o secretário Marcos Cavalcante o secretário da Casa Civil quando eu estou chegando lá eu disse assim desça aí vou falar desça aí que o governador está chegando aí para apresentar o VLT aqui na casa aí eu tinha liderança naquela casa como sempre tive peguei para os vereadores e disse é um pedido pessoal quero todo mundo aqui prestigiando o governador é um simbolismo nunca disse se está em preço estou dizendo aqui no podcast é um simbolismo um governador do estado ter a decência e o respeito aos vereadores e vir apresentar o VLT nesta casa unanimemente todos os vereadores foram lá e o governador Rui Costa apresentou então minha relação para você não pensar que minha relação é recente mas é isso calma deixa eu terminar você perguntou deixa eu terminar essa jogada de quebra o raciocínio para você não pensar que minha relação é recente com o PT com os amigos do PT aqui eu cito vários amigos vereadores deputados estaduais federais senadores a minha relação sempre foi uma relação estreita com o o senador Jacques Fagner com o governador o Rui Costa foi vereador de Salvador sim o Rui Costa tinha uma relação próxima com Salvador você sabe a relação que eu tenho pessoal com os vereadores do PT do PC do B desta legislatura e das legislaturas anteriores Alexandre faz isso dele lá de trás a minha relação então a minha relação não é recente eu apenas o que as pessoas tem que entender quem ainda não entendeu quem ainda não entendeu deve ser uma margem pequena ligada lá as forças ocultas o que as pessoas tem que entender que eu estava num grupo político que eu entendi tempestivamente que esse grupo político de nada ia contribuir mais com a Bahia você acha que ponto eu estou lhe respondendo você pegou o celular para ver alguma pergunta que alguém está mandando mas é isso que eu quero dizer quando foi sua primeira conversa para dizer geral você aceita ser candidato a vice-governador na chapa do PT quando foi sua primeira conversa primeira você namora? sim não estou lhe perguntando você namora? não estou não não está namorando mas quando você está namorando ou quer conquistar alguém você começa a namorar de um dia para o outro? não não você vem numa conquista e as pessoas vêm numa conquista então foi depois da eleição Alexandre tem um relacionamento inclusive eu quero mandar um forte abraço para essa grande figura grande figura mesmo geraldo é muito fã eu sou fã dele gosto bem demais sempre falei isso é comentário mas gosto demais quero mandar um abração forte para ele quantos anos você tem de relacionamento? oito oito anos de relacionamento para evitar esses oito anos de relacionamento houve uma construção então esse processo sem projeção do que vai acontecer você vai conquistando as relações e as relações vão acontecendo isso é na vida pessoal na vida sentimental na vida amorosa na vida empresarial na vida societária como as relações se encerram o que é que você tem que ter a obrigação da mesma porta que você entrou você sair porque não há ninguém e eu desafio nesse cenário político não há ninguém que venha desabonar a minha conduta a palavra que dei sempre mantive nunca precisei de assinatura no papel ainda digo o fio no bigode sempre prevaleceu em minha vida isso é o desafio pode botar aqui quem quer fale qualquer outro podcast aqui sentando assim tete a tete não tinha aquele programa de cara com o Gabi cara a cara não, cara a cara e de cara com o Gabi primeiro começou com cara a cara depois de frente com o Gabi de frente com o Gabi mais moderno esse né bota aí Geraldinho de frente com quem quiser as pessoas podem falar de tudo e as pessoas podem até porque eu imaginei que eu tinha muitos amigos e com a minha decisão política eu vi que eu tenho muita gente conhecida amigos são poucos você disse assim você sentiu é nem que aí senti muito porque sofri decepções ingratidões pessoas que eu dei a mão que eu estendi a mão pessoas que independentemente da minha posição política eu olhei sempre como um drone eu brinco assim eu olhava como um drone porque amizade pra mim e você sabe disso que amizade pra mim supera qualquer situação financeira política empresarial qualquer uma e eu imaginava que tinha muitos amigos mas imaginava mesmo Chico mas imaginei que e hoje tenho uma convicção que tenho muitos conhecidos amigos Alexandre você bota assim na palma da mão quem não livre falta nunca que aí você tem que se agarrar sempre e aí fica essa minha dica aí essa minha dica fica pra quem ensina sempre pro lado pra o lado família família esta nunca vai lhe faltar aí você diz assim Geraldinho conte aí 10 amigos seus é capaz de a gente passar aqui até o final do podcast que é quase 3 horas aquele podcast você fica aqui tentando contar pra eu juntar 10 pessoas como amigos do coração eu quero inclusive mandar um abraço especial um cara que eu tenho um carinho especial que a política nos tornou grandes amigos e irmãos esse eu posso dizer aqui hoje eu quero mandar um abraço muito especial pro presidente da Câmara Municipal de Salvador o vereador Carlos Muniz esse cara eu tenho na mais alta linha ele tá danizado porque deve ter algumas perguntas na mais alta linha de credibilidade de força de amizade depois a gente vai convidar o presidente traz ele aqui um dia ele tem um perfil muito diferente de você né Geraldo você é mais expansivo e sai quase todo dia na coluna de Jairo Costa lá do Correio quero mandar um abraço pra Jairo eu tava aqui inclusive falando bem de Jairo falando bem de Jairo sempre falei o cara escreve bem pensa rápido inteligente é um dos grandes profissionais da imprensa baiana é Jairo mas toda semana ele escreve lá que o PT ou pessoas do governo estão incomodadas com seu jeito expansivo você acha que você incomoda alguém meu jeito expansivo lhe agrada ou lhe incomoda a mim lhe agrada pronto lhe agrada a você a mim lhe agrada também então pronto agradou os baianos mas as baianas e os baianos quem deve estar incomodado são aqueles o seguinte nada em minha vida aconteceu de forma fácil eu fui eu não estudei em escola pública mas fui bolsista tenho honra de dizer isso do colégio Antônio Vieira fui bolsista morei no Largo 2 de Julho num prédio que as pessoas pensavam que eu morava num apartamento poente não era poente porque o meu quarto ficava acima do forno desta padaria então não tenho vergonha nem eu dizer isso num prédio de escada de 3 andares falo isso sempre fui bolsista meu pai teve um incidente de carro um acidente de carro nós perdemos nós éramos classe média perdemos tudo meu pai teve uma chamada acho que é chibatada ou chicotada na coluna que ele tinha que tomar uma injeção nas costas na barra quase que todos os dias nós tínhamos dinheiro apenas para pegar mas como foi esse acidente ou de ida ou de volta nós tínhamos um bugle um bugle que nós temos até hoje como relíquia não vendo por nada esse bugle nem eu nem meu pai e nós estávamos na manel de Jesus da Silva um carro chegou e bateu no fundo do carro meu pai tomou uma chamada chibatada na coluna meu pai perdeu quase que os movimentos 90% dos movimentos meu pai era o mantenedor da família minha afinada mãe ela não trabalhava e meu pai que mantinha a família nós fomos morar de favor você sabe o que é morar de favor? é não ter dinheiro para pagar um aluguel e nós morávamos de favor na casa de Dona Maria mãe de Joselito que meu pai criou foi office boy dele no Garcia nós morávamos lá de favor tá? e perdemos tudo absolutamente tudo então meu pai tinha que tomar essa injeção todos os dias numa farmácia que tinha no ponto da barra e tinha que fazer a fisioterapia não tinha dinheiro para fazer a fisioterapia todos os dias a gente tinha um transporte para pegar a gente tinha que escolher se na ladeira da barra que nós morávamos no Garcia de favor andávamos a vitória toda eu escolhia eu com 16 anos de idade se era melhor meu pai eu descer com ele apoiado nas costas ou subir nas costas então para descer todo santo ajuda então desce aí que todo santo ajuda para subir é mais difícil e tinha dinheiro para chupar um picolé e ele tinha que fazer a fisioterapia na água que eu que segurava botava ele deitado no porto da barra e ele batendo os pés então nada na minha vida foi fácil então essas pessoas que se incomodam porque você sabe que a Bahia é um estado de muro baixo as pessoas se preocupam mais do que você faz do que o que elas são as pessoas não querem saber o que você fez para chegar aqui hoje você ainda é o editor-chefe aqui da mas era né ou é então onde você está aqui hoje Chico Kersson onde está Alexandre Galvão que poucos acreditavam e eu dizia ele lá atrás você é um potencial e não preciso puxar saco dele nenhum zero de relação só carinho e amor e eu dizia você é um potencial então chegou onde chegou então as pessoas estão preocupadas com o que você é o sucesso se você está com um carro bom aí na porta se você chegou se você está morando bem se você viaja se você não viaja então essas pessoas respondendo o seu questionamento que dizem eu tenho uma excelente relação eu quero fazer um agradecimento aqui especial inclusive ao partido dos trabalhadores o partido dos trabalhadores foi um formato de correntes quando tomei a decisão de mudança do lado político eu fui escolhido pelo partido dos trabalhadores e lógico que você agrada e desagrada quando eu cheguei as pessoas ficavam meio desconfiadas eu posso até estar aqui seguramente que 100% dos trabalhadores confiam em mim 100% do partido dos trabalhadores eu fui abraçado eu recebi carinho eu recebi amor eu tenho o direito de participar de um podcast talvez se eu estivesse no outro grupo político eu terei que consultar o líder político desse grupo pra participar de um podcast pra dar uma entrevista quem imaginaria Geraldo Júnior que foi suplente de vereador hoje tá como coordenador do carnaval na Bahia pelo governo do estado quem imaginaria Geraldo Júnior está comandando por determinação do governador as obras estruturantes e não estruturantes de Salvador e das regiões metropolitanas quem imaginaria Geraldo Júnior ao lado de Jerônimo Rodrigues porque os caras diziam lá atrás quem é Jerônimo Rodrigues quem é Geraldo Júnior fazer um parêntese aqui nesse momento porque eu lhe encontrei eu estava em São Paulo trabalhando e encontrei tive o prazer de lhe encontrar e falar com você você eu também estava trabalhando você fez questão de registrar revelações aqui entre os dois você também então no dia 7 a gente se encontrou em São Paulo e algumas vezes durante esse período a gente falou pelo telefone e todas as vezes foi no pré-lançamento da candidatura de Lula pré-lançamento da candidatura de Lula em São Paulo a gente se encontrou eu tinha vindo de Recife cuidado à noite estava lá morto, moído e o vice-presidente Geraldo Alckmin não foi presente porque estava de Covid e a gente teve que mandar com a equipe para poder fazer a decisão que inclusive fez um dos mais belos discursos foi maravilhoso que ele disse que ele fez aquela piada do chuchu com o Lula foi muito bom o discurso dele muito bom mesmo e aí todas as vezes você me garantiu que ia ganhar a eleição todas as vezes não foi de Covid e eu às vezes eu achava isso é conversa rapaz isso é aquele jogador que não vai entrar na partida dizendo que vai perder mas de fato eu achava difícil no começo porque a composição vinha de uma dificuldade do partido dos trabalhadores de achar o nome para a sucessão a gente viu essa coisa do Wagner tomar muito tempo vai, não vai vai, não vai o partido meio desarranjado Rui nunca se esforçou para escolher ninguém também não teve um preparo como se teve com o Wagner que colocou ele na Casa Civil que inaugurou não sei quantas obras e que estava à frente a gente viu uma preparação que tinha um caminho e no caso de Jerônimo era difícil ele defendia uma secretaria de educação que era uma secretaria que tinha passado por uma pandemia que estava sofrendo muito questionamento que tem números que não eram bons então e você sempre dizendo não eu vou ganhar a gente vai ganhar a gente vai ganhar a gente vai ganhar e quando as pesquisas e quando as pesquisas diziam exatamente o contrário está passando uma fotografia na história de onde vinha essa crença e essa certeza de que ia ganhar porque a Semineto tinha 60% nas pesquisas ele tinha uma prefeitura bem avaliada tinha eleito seu sucessor tinha um nome e o histórico do seu avô para defender e tem aquela coisa também da renovação que as pessoas dizem depois de um tempo se esgota e já teria dado o tempo do PT e da onde veio essa certeza eu posso ir lá para trás do início não posso ir lá para trás entenda porque você fez aí um você fez uma retórica e fez aí foi nesse conteúdo aí mesmo e eu vou remontar lá para o dia 7 de maio que foi o dia do meu aniversário eu deixei de estar com a minha família para ir para o pré-lançamento ao lado de Jerônimo o pré-lançamento da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva pode deixar aí que você gosta de aspas ele me pediu hoje para dar um bocado de aspas foi a maior emoção que eu tive na minha vida foi naquele dia você vê que eu falo ainda e me rega com um tom de emoção porque eu sempre achei Lula uma expressão política e não imaginava o fenômeno político que é porque eu acho que os grandes especialistas políticos do mundo tentam explicar o fenômeno Luiz Inácio Lula da Silva e até fiz uma brincadeira com você e depois um ato afirmativo com Sidonio Lula naquele dia começou a fazer um discurso lido escrito e como eu não entendo de marketing eu fui lhe perguntar você lembra? claro você é cansado ele disse mas Chico não faça mais isso com o presidente inclusive não gostei ele se perguntou porque porque vocês estão tirando a essência do que ele tem que ir melhor porque ele fala naturalmente ele fala no olho das pessoas ele fala com coração aí você me explicou é porque nós estamos falando para o mundo aí Lula Alexandre Galvão pega o discurso de uma hora pra outra fecha os papéis e começa a se falar se dirigindo pras pessoas aí você olha tinha quantas mil pessoas naquele ambiente fechado aquele dia devia ter umas 8 a 10 mil 8 a 10 mil pessoas você olhava pra frente as pessoas emocionadamente chorando você olhava pras laterais as pessoas chorando você olhava pra trás as pessoas chorando quando eu dei por mim eu estava chorando também porque aquilo me tocou no coração o segundo momento mais vivido com isso que você deve ter acompanhado não sei se você foi para as ruas ou acompanhou pela imprensa que foi a vinda de Lula nós andamos no 2 de julho nós andamos você viu lá e quando nós andamos ali no carro de apoio quando nós andamos do Cristo para o farol da barra quem já teve a sensação como eu já estive de estar em cima de um trio elétrico com o Bel ou com o Léo Santana foi a mesma sensação com um tom de emoção regada por emoção quando você via Luiz Inácio Lula da Silva porque você pergunta assim vem cá Lula se prepara para falar e dizer aquilo que diz não aquela coisa vem no automático porque é verdadeiro entendeu Alexandre então eu sempre acreditei lá de trás porque quem imaginaria quando nós tomamos a decisão era 3,75% para o nosso grupo você sabe disso com pesquisas do outro lado e 73% para o adversário isso eu tenho até uma pergunta sobre isso porque muita gente dizia que se a Semineto ganhasse o senhor estaria morto politicamente você nunca teve medo não? nunca tive medo não porque eu não tenho medo das pessoas um cara que tem uma crença como eu tenho e isso não é de jogar da boca para fora eu acredito muito em Deus primeiro isso foi o que me deu forças primeiro porque você outra aspas para você quando eu tomei essa decisão aí as forças ocultas tentaram colocar na sociedade como se eu estivesse sendo um ar de traidor e o ar de traição caiu para quem perdeu nas eleições as eleições deram a resposta porque a urna ela não perdoa a urna não perdoa fica esse recado a urna não perdoa depois as pessoas imaginarem e se afastarem de você para não se sentirem contaminadas segundo de você chegar nos lugares e as pessoas não acreditarem no processo muita gente se afastou de você quando se rompeu muita gente muita gente muita gente eu sempre fui um dos vereadores mais votados no voto de opinião no voto empresarial sempre depois eu não imaginei que as pessoas não eram amiga de Geraldo Júnior as pessoas eram amigas do meu mandato do meu poder do poder que eu tinha e isso é uma decepção muito grande e as pessoas hoje para você ter ideia não sei se nesse podcast mas um dia eu queria voltar no podcast para contar aqui o que fizeram para tirar a eleição de meu filho do deputado Matheus Geraldo Júnior que depois da manhã ele toma posse na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia quem é pai sabe o que eu estou falando aqui você pode fazer tudo contra você eu tenho um costas duras você acha que isso foi feito próprio para ele atingir foi gente que foi sabe onde você tinha fizeram de tudo jogaram rasteiro quem tem nome as forças ocultas políticos e empresários políticos e empresários prefeito de Salvador Bruno Reis foi um dos que articularam para não eleger eu acho que não eu acho que o Bruno não faz essa política rasteira abra essa aspa essa política rasteira não é de Bruno Bruno é um cara que tem uma identidade de história de vida semelhante a minha eu me lembro eu assessor do deputado Jurandio Oliveira e Bruno assessor do ex-prefeito dessa cidade a época deputado federal ali num prédio de três andares ali na Paulo VI então eu quero acreditar que essas orientações mas vai ter partido de Assembleia não sei aí você deve perguntar a ele mas eu sei que Matheus é deputado estadual eleito o terceiro mais votado do nosso grupo aqui em Salvador ficando apenas atrás salvo o melhor juízo de Hilton Coelho e Olivia Santana e Olivia foi a primeira não é isso? Olivia a primeira parece que Hilton o segundo não é isso? não é igual e Matheus o terceiro mas as pessoas se afastaram de mim hoje Matheus teve quase 61 mil votos na eleição mais de 21 mil votos em Salvador se eu fosse contabilizar os votos que disseram que votaram em Matheus Matheus já passou de 450 mil votos mas é sempre assim e das pessoas que diziam assim você não sabe eu vou lhe confidenciar agora eu vou olhar bem para a câmera aqui porque eu devo estar olhando para um bocado deles aí diziam assim viu Chico eu não podia lhe dizer mas eu estava com você dedo com isso isso? como é? eu estava com você dedo com isso e você diz o que quando o cara diz isso? eu digo obrigado meu irmão depois do dinheiro Deus lhe pague olha Dom Chicla que você conhece muito ele só faz assim e vou fazer igual Dom Chicla obrigado gratidão eu vou dizer o que? não tem que dizer nada eu vou dizer o que? tem que dizer nada se eu for contrapor o cara vai dizer aí é ingratidão sua porque você não sabe o que eu fiz para você chegar vice-governador agora que é vice-governador está se achando vamos dizer isso agora que é vice-governador está se achando e eu continuo a mesma coisa aquela história está doido para andar com a bandeirinha está doido para andar com a bandeirinha aí vou fazer com o Dom Chicla mas é assim obrigado senhores o Geraldo você falou você falou aí das funções do vice-governador vice-governador e muita gente antes do governo iniciar te especulou para a SEDU te especularam para a Secretaria de Segurança Pública inclusive assuntos prisionais assuntos prisionais administração enfim diversas partes e você acabou ficando como vice-governador muita gente fala somente como vice eu não acho que é somente ficou como vice-governador como vice-governador você se decepcionou eu não pelo contrário o que vocês precisam entender vou falar de novo olhando na Câmara respondendo a você Jerônimo estabelece ao meu lado um modelo de governança diferente um modelo de governar diferente Jerônimo compartilha a primeira vez na história da Bahia ou uma das primeiras vezes que um governador compartilha um governo com seu vice-governador mas você conseguiu colocar seus aliados por exemplo por que Carbalhal ainda não está no governo porque Carbalhal tem um lugar especial e se eu tomar por decisão porque ele me titula pelo menos como líder político dele e se você ligar para ele ele vai dizer aí e se talvez eu entenda que para o governo e para mim é melhor que Carbalhal permaneça na Câmara Municipal porque você sabe que os aliados que eu levei se você ligar agora para o ex-deputado estadual que ainda é deputado estadual hoje Davi Rios meu amigo Davi Rios que com certeza é pré-candidata vereador de Salvador se você perguntar você está satisfeito com o governo Jerônimo e Geraldinho ele vai dizer tá se você ligar para o presidente estadual do PSC do partido PSC agora Podemos o novo Podemos Podemos 20 se você perguntar o Heber Santana você está satisfeito como o cara da defesa civil no estado com o status de secretário você pode ligar e perguntar ao vivo para ver o que ele vai dizer se você ligar para o meu amigo vereador José Val Rodrigues você está satisfeito com o governo ele vai dizer estou satisfeito plenamente satisfeito com o governo do estado e assim foram as lideranças e os amigos que trouxemos porque o processo político eu não gosto daquela política não Alexandre eu falei isso uma vez a você na reserva aqui na rádio não sei se você lembra eu não gosto daquela política tomar lá e dar cá não o outro lado político tem um líder que toma as decisões nesse grupo político as decisões são compartilhadas mas eu não estou tratando de tomar lá e dar cá por exemplo como é que você se elege governador você passou por uma campanha duríssima ficou em Salvador tomou sol debaixo da cabeça enfim tudo que uma campanha tem quando chega na hora de repartir o poder você devia ter suas expectativas obviamente mas para que eu quero repartir o poder se eu não compartilhando o poder eu ouvi falas por exemplo do Lúcio Rivera Lima que é o presidente de honra do seu partido dizendo que olha a gente acomodou nossos aliados Geraldo é Geraldo como se o MDB fosse uma coisa você fosse outro o MDB tivesse um acordo com o Jerônimo é boa é bem que você me deu essa oportunidade de falar isso eu não tenho procuração aqui para falar para o Lúcio Rivera Lima que é o presidente de honra do meu partido meu amigo Lúcio Rivera Lima não mas o que eu quero dizer dele e do presidente Alex Futuca o partido me deu a oportunidade me legitimou como candidato a vice-governador do estado da Bahia com tantos nomes de história na Bahia mas viu em mim a possibilidade de renovação de manter o MDB no mais alto patamar da política de ter o MDB participando de uma chapa ao lado do partido dos trabalhadores de ter o MDB nas decisões do partido o que ele quis dizer naquela oportunidade que as forças ocultas também tentam interpretar diferente e não tem uns que fazem na maldade e outros não você é para esclarecer mesmo e é importante o esclarecimento o que ele quis dizer ele quis dizer que os aliados do partido a exceção do vice-governador que já era vice-governador eu vou dizer uma coisa aqui que pode machucar muita gente aqui viu Chico preste atenção nisso aqui você no whatsapp você no whatsapp preste atenção no que eu vou falar aqui esse porro do entrevistado vou falar aqui porque ele está certo porque Mário Kett que ele ficava retado quando eu e ele e Zé Eduardo eu tomava cada prunca você tomou uma nua na minha frente ele aprendeu aqui a escola é boa o que eu quero dizer a você o que os outros governadores faziam no passado não vamos falar aqui de partido nem nada não sei quem era assim também pegava o vice-governador botava numa pasta e dizia o que? fica quieto aí nessa pasta toma conta dessa pasta tem que dar a culpação ao cara dava a culpação ao cara e se eu tenho uma possibilidade de ser vice-governador eu não fui eleito pelo povo pra assumir a pasta SDE SEDU planejamento assuntos prisionais eu fui eleito pra governar ao lado de Jerônimo e sendo parceiro de Jerônimo governar a Bahia tratando da educação semana passada hoje de manhã nós tivemos uma reunião de secretários que começou às 8h30 da manhã terminou às 12h45 nós tratamos da comunicação das secretarias com a sociedade civil da comunicação com os veículos de comunicação nós tratamos do PPA nós tratamos do carnaval nós tratamos das políticas estabelecidas pelo secretário Afonso Florencio enquanto chefe da casa civil e em todas eu tendo a oportunidade de opinar como vice-governador vocês vejam a responsabilidade que tenho de eu chegando a este grupo político tão recente do governador pegar a coordenação do carnaval da Bahia e me entregar sem reservas Alexandre porque você sabe que se fosse com reservas você conhecendo o meu perfil eu não assumiria eu declinaria da condição então é isso que a gente precisa deixar claro primeiro em relação ao MDB o MDB quis dizer o seguinte Geraldo não foi eleito para assumir basta Geraldo foi eleito para ser o vice-governador da Bahia e com a ascensão do partido a condição de um estado de um status que ele nunca mereceu perder porque o MDB é uma referência nacional essa guinada do MDB na Bahia se deve a você? não se deve a um conjunto se deve ao presidente Alex Futuca que é um dos melhores gestores indicados pelo partido a época com Rui Costa e agora reconduzido por Jerônimo Rodrigues eu fiquei feliz em Jerônimo Rodrigues chegar e dizer assim Chico ao partido se vocês não indicarem de novo Alex Futuca para a Serb Alex passa a ser uma conta pessoal desse governador você fica feliz de ver um aliado dessa forma nós construímos juntos isso com Lúcio com Geddel com os deputados federais com deputados estaduais olha a grandeza que está o partido olha a grandeza que está nacionalmente e ficou comprovado e a gente dizia aqui que não adianta como na vida tanto faz você quer namorar com o Renato ou com o Juliana tanto faz você quer comprar esse ou aquele carro tanto faz você quer sair em que bloco eu vou escolher eu vou dar você as Muciranas ou Gândia você chega para a medida assim tanto faz então eu tenho a possibilidade de ele indicar aquilo que eu quiser e essa foi a resposta da população que a população queria alguém quando eu falo alguém entenda na chapa Jerônimo que tinha um lado que tinha um posicionamento que queriam ver o Brasil voltar a sorrir e como é que voltava o Brasil a sorrir com Luiz Inácio Lula da Silva como é que você continua porque as pessoas confundem continuismo com continuidade o nosso governo não é de continuismo o nosso governo é de continuidade continuidade de um projeto que está há 16 anos transformando a vida das pessoas tem que ter coragem para dizer essas coisas aqui quais foram os gargalos quais são os gargalos que nós temos que enfrentar saúde, segurança não, não é saúde eu contrapus hoje uma pessoa nós não temos problema na saúde nós temos que ter um problema na regulação sim que é algo que nós estamos enfrentando eu acho inclusive que as policlínicas que o Rui fez são de verdade um case de sucesso porque trabalhando em rádio eu nunca ouvi nunca ligaram para a rádio para reclamarem das policlínicas nunca ouvi com 25 26 policlínicas que serão entregue mais duas aí no estado você tem a entrega de mais de 20 hospitais mas a regulação mas ciclo para concluir agora o que nós temos nós temos um sistema de regulação que está sendo revisto que nós estamos enfrentando ponto segurança pública qual estado da federação investe mais em segurança pública e você tem um pai que honra a polícia militar qual o estado da federação que investe mais em segurança pública que o estado da Bahia mas você não acha que investe mal então não não é que invista mal porque é um problema sistêmico o problema da segurança não é só combate a corrupção ao tráfico de drogas é muito mais do que isso é um complexo que precisa ser encarado por todos ah lógico existem os índices porque se você chamar aqui o coronel o coronel Paulo Coutinho comandante geral da polícia militar que pra mim é uma das maiores referências da polícia militar na história da polícia militar aí você fala assim você deve estar defendendo porque você é amigo do coronel Coutinho não é porque ele é um cara de campo de pensamento de inteligência olha os investimentos viaturas sem habilidades motocicletas armamento acima de tudo proteção a vida do policial as pessoas cuidam da humanização do policial porque eu quero falar que agora não é para os oficiais não eu quero falar para os praças eles saem de casa e você sabe que eu estou falando eles saem de casa Alexandre e não sabem se vão voltar e a gente vê isso costumeiramente olhe os investimentos do corpo de bombeiros do nosso estado da Bahia eu quero mandar um abraço também especial ao coronel Marquezine olhe o atendimento rápido imediato que faz o corpo de bombeiros leia-se aí recentemente o Teatro Castro agora Geraldo recentemente só para quem está ouvindo no rádio o senhor Alexandre a gente está apresentando o Metropode 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 quem fez esse nome da antiga esse aí é Rodrigo Daniel ficou enchendo aí qual o nome qual o nome mandou uma lista e ele mesmo resolveu não foi Rodrigo é mais ou menos a história foi mais ou menos assim mas a sugestão foi de Faustão a sugestão foi de Faustão no Metropode então aí ó e aí você agora lembra o gestor que eu não posso falar o nome do gestor o cara chegou ele está cheio de mistério o governador falou um assunto aí ele contrapôs aí quando insistiu ele fez assim lógico o governador está falando foi você que foi foi agora falando do governador eu não vou fazer pergunta não porque o Alexandre ia fazer uma pergunta eu só vou falar aqui só para a gente narrar uma situação que me pareceu recentemente muito sistêmica de uma certa apatia que eu vejo em quem comanda a segurança pública da Bahia recentemente o bairro de Pernambués esse que a gente está teve muitas noites de troca de tiro muito tensa eu consegui ouvir de onde eu moro para você ter ideia e eu fui dormir ainda com algum receio pensei bom no outro dia a gente vai ter uma operação um apatamo e no outro dia estava tudo como antes no quartal de Abrantes nada não tinha uma polícia não tinha nada não tinha um helicóptero não tinha nada porque você sabe que a gente está acostumado nós estamos acostumados também quero mandar um abraço especial a doutora Heloísa delegada geral da polícia civil polícia militar polícia civil corpo de mobilidade departamento de polícia técnica merece o nosso reconhecimento porque as vezes a gente pensa que o enfrentamento que está aos nossos olhos que é o trabalho da segurança pública mas tem um serviço de inteligência que é muito maior do que todos nós e que a gente não pode detalhar justamente o que o nome já disse serviço de inteligência que as vezes as pessoas imaginam que o enfrentamento nós temos uma companhia aqui do lado nós temos uma companhia aqui da polícia militar aqui do lado se Deus quiser permanecerá por muito tempo então a gente pensa essa é a sua sensação eu gosto de você porque você fala o que além do que o coração manda você fala do que é um pensamento gerado a me sentir no Rio de Janeiro sem mentira e aí a gente tem que falar isso aqui eu tenho conversado muito vocês tem que trazer aqui pro Metropode o secretário Marcelo Werner delegado da polícia federal um cara que era da inteligência da polícia federal um cara que tem um currículo em contexto um cara eu estou falando um cara para você ver no grau da inter-relação que nós estamos criando em função e eu como vice-verador nas secretarias transversais ao problema porque não é só segurança pública um cara que consegue ter um conceito e reconhecimento hoje da polícia militar civil departamento DPT corpo de bombeiros polícia militar polícia civil porque está olhando a segurança pública numa grandeza maior esse enfrentamento que às vezes a gente quer como é que a gente se sente à vontade a gente se sente à vontade se alguém vai pegar um transporte pela madrugada e tem aquelas operações Apolo gêmeos pela madrugada nos pontos de ônibus a gente tem aquela sensação de pertencimento e de segurança mas às vezes ao lado disso ou paralelo a isso nós temos que ter um serviço de inteligência que vai coibir que fatos como esse aconteçam esse sentimento a gente precisa inclusive eu tenho falado com o secretário Marcelo Werner e ele vai estar à disposição de vir aqui no Metropod viu Chico bota aí na agenda para trazer claro você vai conhecer um cara eu pedi inclusive que o doutor Mário Kertz batesse um papo com ele para a gente primeiro ver os investimentos segundo para tirar a ideia que às vezes só fisicamente a segurança pública está trabalhando não 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 você vai ver no carnaval me permitam não dizer hoje até por uma questão de ética com o governador e os secretários mas se quiser eu estou dizendo aqui que vai ser o maior investimento vai ser o maior investimento de segurança de todos os tempos da história da Bahia governador vai ser esse então às vezes a gente imagina só para a gente finalizar esse tema mas é importante em respeito ao Alexandre às vezes a gente imagina que a presença física e o é também é suficiente para coibir evitar minimizar a segurança pública não é e eu fui entender isso de uns 12 meses para cá o serviço de inteligência ao lado disso ou complementar a isso é fundamental para que a gente possa resolver esses problemas sem dúvida agora você disse aí recentemente que está é bom viu que a gente fala de parto de bebê a construção de navio é ótimo você quer falar de parto de bebê? você quer falar de parto de bebê? oi oi graças a Deus vamos falar vamos falar você disse aí que ai Vitória Alves tem algo a declarar sobre ele? Vitória Alves ela pode ela está assistindo eu sei ela está assistindo eu sei você disse que está governando a Bahia de mãos dadas com o governador Gerardo Rodrigues mas a pergunta todo mundo quer saber em 2024 você vai soltar a mão dele para ser candidato para o prefeito de Salvador? as mãos dadas por que você está assim com essa mão gestionada? não, tua pergunta você vai soltar a mão rapaz deixa eu lhe dizer uma coisa a você eu vou falar que é a primeira vez que eu estou falando de pouco falei a alguns amigos já fui abordado pelas forças ocultas já fui abordado diretamente inclusive tem um amigo de Chico que chegou para mim e perguntou assim não é força oculta não não é força oculta não e perguntou assim você é candidato a prefeito de Salvador eu vou falar aqui pela primeira e esperem Deus a última vez eu vou falar isso aqui eu não posso ser candidato a prefeito de Salvador por mim mesmo eu sou candidato se for candidato a prefeito de Salvador se for interessante para o grupo político que pertenço e a decisão desse grupo político será tomada pelo governador atual do estado da Bahia Jerônimo Rodrigues se Jerônimo Rodrigues disser que eu serei candidato do grupo político eu assumirei essa missão irei executar essa missão cumprir essa missão como sempre cumpri em tudo em minha vida agora você disse assim e vem cá você vai se movimentar eu digo eu posso como vice-governador construir um processo futuro seja para 2024 2026 2028 eu estou à disposição do meu grupo político do meu partido para a missão que me foi designada você imaginaria você imaginaria porque tu é você pode abordar e é curioso você imaginaria que eu ia ser pela minha história que você conhecia na Câmara do Municipal que eu ia ser tão recentemente vice-governador da Bahia eu achava que eu era candidato a prefeito primeiro pronto achava que eu era candidato a prefeito primeiro ok tive a oportunidade de ser candidato a prefeito na última eleição declinei da condição junto com o Belitani de ser candidato e coordenei a campanha de Bruno Reis ponto nessa eleição eu seria candidato a o que? a deputado federal não adianta Rodrigo preste atenção que você me fez a pergunta vai estar no whatsapp sim então olhe para mim eu vou me distrair isso aqui você vê rapaz eu quero pronto eu era candidato Chico a deputado federal tracei um plano para ser candidato a deputado federal já disse não escondo um dia eu quero governar a minha cidade eu tenho o direito de dizer isso não quer dizer que eu serei candidato em 2024 aí eu tracei o plano de ser candidato a deputado federal aí Deus disse não, não, não não é sua vez não é hora de você ser candidato a prefeito de Salvador não você vai conhecer um cara vai se aproximar de um cara que é lá de Aiquara que nunca foi vereador nunca foi deputado estadual nunca foi deputado federal mas é um cara dos bastidores é um cara que é a raiz é um cara que é do povo é um cara que conhece agricultura familiar que conhece a vida do trabalhador e da trabalhadora é um cara que revolucionou a educação porque vendem os números de débito de forma equivocada você vai conhecer um cara como esse acredite vai em fundo que você vai governar a Bahia ao lado dele e sou vice-governador da Bahia o que eu quero dizer com isso às vezes a nossa vontade às vezes possivelmente quem está aqui me ouvindo aqui no Metropódio ou na Rádio Metrópole pelo Grupo Metrópole em rede para o interior deve estar dizendo eu quero esse cara como candidato a prefeito de Salvador mas não adianta você traça um plano Deus vai lá e muda esse plano porque é da vontade de Deus é do tempo de Deus é da vontade de Deus e se a gente não tem como mudar então só dizendo isso a você você quer um dia ser prefeito de Salvador? Quero mas eu estou hoje ainda me deliciando com a condição que os baianos me deram de governar a Bahia com Jerônimo Rodrigues ao lado de Jerônimo Rodrigues eu estou tendo a oportunidade e eu quero deixar isso claro ao povo de Salvador aos baianos agora se o que eu faça como vice-governador me credenci para ser candidato a prefeito eu reúno as condições se eu tenha e que tenha o mesmo apoio do meu partido que é o MDB para enfrentar uma eleição eu estou à disposição mas quem vai tomar essa decisão sabe quem? se chama Jerônimo Rodrigues essa decisão vai ser aliada se disser assim Jerônimo Rodrigues tem um candidato um outro candidato do PCdoB do PT me apresente o nome que eu vou apoiar esse nome você já apoia alguém porque o PT tem um ponto importante você falou aí e aí eu fiquei na dúvida você só vai ser candidato se for candidato único da base do governo? só serei candidato se for candidato único da base do governo se for candidato escolhido por Jerônimo Rodrigues essa é a aspa do dia pronto pode botar a aspa do dia pode botar aspa do dia porque isso aí eu tenho o direito de escolher porque a pulverização não deu certo isso eu tenho o direito de escolher tem ou não tenho? tem pronto eu não vou me arvorar ser candidato de mim mesmo não sai o candidato se não for o candidato estou repetindo aqui para deixar gravado e com aspa só sai o candidato vou deixar registrado aqui como vi só sai o candidato ao prefeito de Salvador se for com o apoio de Jerônimo Rodrigues Jerônimo Rodrigues dizendo o meu candidato o candidato do nosso grupo se chama Geraldo Júnior como o único candidato perfeito você se filiaria ao PT para ser candidato ao prefeito? não há necessidade nesse grupo político não existe essas imposições você está acostumado àquele modelo político do outro grupo que diz você tem que fazer assim tem que sentar assim tem que ir para esse partido assim vá assim nós temos uma excelente relação quando eu digo nós os partidos do grupo político e se essa decisão ocorresse seria uma decisão inclusive que o primeiro a ser ouvido seria o MDB mas eu quero dizer o seguinte eu estou com satisfação a título de excelência com o meu partido com o MDB sou bem tratado pela executiva estadual do meu partido bem tratado pela executiva nacional do meu partido sou respeitado pelo meu partido e não há nada que me force a sair do partido ou que me impeça de sair do partido ou que faça com que eu mude de partido agora você concorda que essa pulverização que o PT agora você acha que não daria uma honra você um dia estar no partido dos trabalhadores que não queria um dia estar no partido dos trabalhadores sendo candidato a qualquer posição ou na proporcional ou na proporcional ou na majoritária diga Alexandre hoje foi essa é uma matéria no Bahia.ba 16h55 Matheus Moraes Matheus e o Matheus tem um podcast também não tem? tem tem é preciso até no podcast ele bota aqui esse chapéu esse é o primeiro podcast que eu estou ouvindo em Salvador na capital durante a campanha eu fiz vários Zé Eduardo vai ficar com ciúme até um abraço agora tem um podcast pode ser é que a balana está ficando mais velha está com a memória mais fraca que eu perguntei ela não está pensando rápido coitada de balaninha ela está em sono nessa hora tem um podcast que eu fui ali na região do oeste cara tem um hambúrguer mesmo um cara jovem 24 anos vou tentar lembrar o nome dele porque ela está cansada hoje não vou tentar lembrar o nome dele porque ela está cansada hoje uma coisa você tem que fazer que eu achei legal no dia com essa tela aqui vai passando os anunciantes sim mas eu estou faltando anunciante porque aqui o anúncio demorou muito iniciar o programa era tudo cortesia não se alimentou foi turismo era cortesia vai passando tá vendo aí vai passando pizzaria tal aí o cara diz que memória você está e eu só pescando aqui dizendo manda um abraço aqui a pizzaria tal hamburgueria pão caseiro e aqui como se chama e era boa a comida lá aqui é o que? Pepe ou Perini? aqui foi Pepe Pepe? eu quando eu sofri a Pepe a Perini não mas Pepe é? é só Perini só se me patrocinar meu Jesus mas Alexandre diga o que é que tem Matheus Moraes que entrou no assunto claro Matheus Moraes o ex-ministro Gedel Vera Lima afirmou nesta segunda-feira que ainda está cedo para pensar na possível candidatura do vice-governador Geraldo Júnior a prefeito de Salvador eu vou ler aqui as aspas o governo ainda está se entrosando e não estamos começando a discutir em 2024 aí a aspa continua e ele completa o MDB não está disposto a entrar em aventuras a ficar sozinho quem repete os erros na história é desqualificado é burro aí bata aqui você antenado por isso que você um dia que você quiser largar tudo e ser meu assessor de empresa e comunicação a gente bota Valana para outro lugar isso é um convite ao vivo é um convite ao vivo deixando aqui uma notícia boa para vocês talvez doutor Mário anuncie segunda-feira Valana como coordenadora geral dos programas dele aqui aí ó Vitória Alves aqui ele já respondeu minha pergunta Vitória Alves te amo o barril mandou coraçãozinho coraçãozinho ó coraçãozinho limpa o barril se eu fizesse agora você entendeu o que eu estou falando aqui né você entendeu o que eu estou falando entendi então você vê que Geddel disse a mesma coisa do que eu falei que é cedo cedo o rapaz e que não vale a pena sair sozinho é sair sozinho pra quê claro agora deixa eu fazer uma carreira só deixa eu entender que 30 dias de governo eu ouvi um zum 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 que o governador Jerônimo Rodrigues é muito exigente com horário e com agenda é demais diferente de ruim você sabe o que ele costuma dizer sabe o que ele costuma dizer o que que ele é um governador de relógio se ele marcar uma reunião pras 9 horas as 9 horas e 1 minuto ele determina você já tomou bronca não chega atrasado não porque ele não veja bem vocês estão acostumados com o modelo de política de dar espor dar bronca de botar pra fora da sala correndo jogar cinzeiro quebrar painel de carro isso aconteceu vem comigo não você conhece a minha natureza você conhece a minha natureza você sabe que eu sou no enfrentamento eu já ouvi essa história eu não vou usar uma expressão aqui porque eu estou aqui ao vivo mas nos bastidores eu digo você sabe que eu se for no respeito sim mas continue aqui que ele interrompeu você estava querendo entender primeiro o raciocínio de como é que funciona o governador Jerônimo Rodrigues deixa o rapaz contar depois você vai pra fofoca não é responde a pergunta dele foi ele não foi ele não ele chegou ele se apropriou então de sua pergunta ele é que nem Marta porque Marta vai devagarzinho assim pega no tranco ele é assim rapaz Marta é irmã ele é professor você sabe que todo professor ele é exigente mas aí tranca a porta não entra? não não é tranca a porta é metafórico isso é metafórico isso as forças do oculto já estão ajudando muita trabalhando pergunte aí esse negócio como é tranca a porta ele está em pânico o funcionário da gente tranca a porta quer dizer o seguinte que a força do oculto trabalha alta tem que ficar e as forças do oculto quando não vem ela manda o emissário tranca a porta quer dizer o seguinte amigo chegue pra reunião às 8h50 às 8h45 porque 9h vamos iniciar e nós não vamos permitir interrupção ah mas esse é o mínimo né ah mas tem gente que não respeita isso não tem gente que não respeita isso não o governador o doutor Mário disse um dia você sabe que eu sou o maior ouvinte do doutor Mário ele chegou um dia de manhã e disse porque na minha época inclusive eu era prefeito marcava as inaugurações pra 16h já ficava lá 16h20 16h30 16h40 quando eu me chateava eu ia embora não 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 e aí disse que era assim com o Littes da Mata chegou o que aí agora? era escondido vai que vai chegar aí continue vai chegar aí também e ele disse que o seguinte que o Jerônimo não Jerônimo marcava a plenária da educação pras 17h 17h ele marcava a plenária da educação tá certo tá certo ele não ele acha isso um desrespeito e o que o é então o Jerônimo é um cara de ouvir sabe o Jerônimo me ensinou por que ficou dois aqui e dois foram lá não ali é vazio é vazio? é só pra impressionar né chega ali pra impressionar quando vê o negócio de bicho ele é curioso é porque eu vim aqui chega no outro no peixe e o outro no gato é pra ver o que é isso aí ó é um docinho de quem é? é de Priscila de Nis mas não foi pergunta não eu quero mandar um beijo também especial pra ela e pra Alberto o irmão dela aqui ó mostra aqui ó deixa eu ver esse é o casadinho passa um pra cá aí ó casadinho carmelita não mas eu chamo de casadinho você chama de casadinho é? é carmelita que chama? é carmelita é? pode comer aqui ao vivo? pode pode eu vou comer também eu tô querendo só hora dessa dar um açúcar pra dar uma energia né pô eu tô falando eu tenho uma maneira para ele comer o docinho e eu também toma a tchê bezei que tá riradinho ah não quero doce não ó não tô dizendo não doce não enjoar por que? eu gosto eu não gosto muito de ficar comendo doce não me enjoar não o que você faz no seu dia a dia quando você não tá fazendo política agora você lê você vê filme eu gosto de ler eu gosto de jogar bola eu gosto de tomar uma geladinha seu filho que é bom de jogar bola né meu filho é craque joga muito mas não é pai curu sim já me falaram futebol ele joga você vai se meter muito nesse mandato ou vai deixar o menino ele tem um caminho dele eu dei ele o bastão e a vara pra ele agora não vai ser igual a Rogério Andrade filho não né aqui pra nós acho que até um bom menino arranjou uma namorada agora ucraniana e tal mas o mandato dele era muito apagado não vai ser igual não né eu não sei o mandato dele porque eu não acompanhei o mandato mas eu acompanhei eu acompanhei mas Matheus tenho certeza Matheus vai fazer um mandato diferenciado eu não sei se eu posso antecipar isso aqui mas o Rosenberg hoje me ligou que iria fazer um convite a Matheus pra Matheus ser o primeiro vice-líder do governo na Assembleia Legislativa então prestigiou o mandato dele tá prestigiando a juventude vou até mandar aqui pra minha redação aqui peraí pra minha redação isso confirmado isso confirmado pelo líder do governo chancelado aí pelo presidente da Assembleia Legislativa escolha deles não interferir aspas aí viu não interferir nessa escolha nessa decisão ele foi instado e perguntado o que ele gostaria ele gostaria de ser presidente da Comissão de Ambientes presidente da Comissão de Transportes e o governo entendeu através do seu líder de fazer um convite pra ele ser o primeiro vice-líder na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia Geraldo como é que você tá vendo esse desenrolar aí na Assembleia da possibilidade da ex-primeira-dama você é conselheiro do TCM eu só vi isso aí por especulação mas hoje muita gente falou hoje o Rosenberg falou Alex Lima falou eu acho que se for escolhida se for candidata é um dos grandes nomes aí pra essa disputa mas grande por qual qualidade especificamente? porque ela fez ao longo da sua história a sua história profissional quer dizer da sua história profissional não vou falar da história política porque era a primeira dama do Estado falar da condição de história profissional qual era as características dedicação zelo vontade foco e aí você me diz assim mas o que que isso remete ao Tribunal de Contas do município eu tenho dito que a mulher pode ser o que quer na hora que quiser como quiser e a mulher está num momento muito especial as mulheres estão num momento muito especiais da vida me corrija aí se eu estiver equivocado mas seria a primeira vez na história do TCM na composição dos seus membros uma mulher não é isso? não tem uma mulher Carolina já teve? já teve Carolina alguma coisa ela é do TCM não sei se tem estou aqui esqueci o nome dela agora é a agora você você não acha que acho que sim não sei mas você não acha que isso pode então eu acho que isso aí eu tenho ouvido por forças interpostas mas não não posso assegurar não foi conversado nada disso ainda comigo mas o ex-governador Rui Costa sendo ministro chefe da Casa Civil inclusive saiu uma matéria muito grande nisso uma matéria na Folha de São Paulo comparando o poder que ele exerce hoje ao poder não sei se na Folha ou no Estadão ao poder de José de Seu você não acha que isso pode gerar uma notícia nacional uma notícia que não seja positiva um desgaste um desgaste exatamente porque não entendo que isso será uma candidatura patrocinada encaminhada pelo ministro pelo ex-governador ministro Rui Costa eu acho que essa pode ser uma demanda de ordem personalíssima e pode ser o entendimento da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia porque é um ato de escolha de eleição mas pode ser ao lado disso entenda eu estou falando ao lado disso eu não estou falando regimentalmente ao lado disso um ato de convocação entenda-se convocação nesse sentido porque senão as pessoas entendem de forma abstrata ou ampla nesse sentido um convite convocação no sentido de convite para a disputa de um processo onde é legítima a condição dela qualquer um que entenda e atenda os requisitos pode ser legitimado o ex-presidente da Assembleia não é candidato? é é legítima a candidatura do ex-presidente da Assembleia? é mas não entrou a questão do fundo de legalidade é legal Alex Lima hoje declinou da condição de ser candidato foi hoje ou ontem? foi hoje em função de Aline ele mesmo disse ele mesmo disse que ele declina da condição e ele entende que ela reúne as melhores condições para disputar o pleito me parece que dos nomes apresentados hoje ficariam só o que? Marcelo Nilo e Aline? Marcelo Nilo Aline assim Fabiola nunca se colocou mas eu acho que estava mais ou menos ali deputado Fabrício Falcão é mas o partido não apoia a própria Alice já me disse em entrevista de que o partido não se beneficia de forma alguma que é uma decisão que inclusive o partido perde porque o primeiro suplente do PCdoB é da federação PT, PV, PCdoB não é ninguém do PCdoB é alguém do PT que é a federação é você vê como é complexo essa decisão? é complexo agora essa é uma decisão e essa é a vantagem aí do nosso governo essa é uma decisão dos deputados governador nós aquela independência e autonomia dos poderes todo mundo fica aí arrotando dizendo que isso vale para toda sorte toda hora uma cutucada aí né toda hora uma cutucada a independência dos poderes nós vamos praticar isso com a Assembleia Legislativa nós teremos o melhor do relacionamento com a Assembleia Legislativa e o tempo vai mostrar isso vocês vão ver nas matérias encaminhadas pelo Executivo as mensagens encaminhadas pelo Executivo você vai ver o tratamento que os deputados vão dar ao nosso governo ao governo de Jerônimo e de Geraldinho porque nós vamos respeitar o limite ideológico partidário e decisório de cada um dos deputados então essa é uma decisão dos deputados você tem que chamar aqui os deputados para tomar essa decisão para ver se tomarão essa decisão na verdade governador primeiro dizer que a gente está com muita boa audiência com suas declarações aí suas aspas inclusive e pedir para as pessoas se inscrevam no canal que quer chegar a 100 mil agora essa coisa das aspas só fazendo parênteses a comunicação não isso aí é um elogio que eu vou fazer ao vice-governador aqui de público porque a comunicação hoje é isso se extrai as aspas o sujeito eu ouvi do hoje secretário de cultura do município Pedro Doria me disse uma vez que quando um artista ou um político que vai para uma entrevista um podcast ele não tem que se preocupar com as três horas do que ele vai dizer ele tem que se preocupar com as aspas que ele vai dar com certeza então e você faz isso com maestria eu tenho achado que depois que você saiu do rádio está ainda melhor porque Geraldo ele já pensa na aspa é isso você faz a pergunta ele já pensa o que eu vou falar para impactar ele ainda sublinhou a aspa é essa se você estiver desligado no whatsapp e você vê que eu não peguei nenhum momento aqui no celular pouquíssimo você vê que eu não peguei nenhum momento aqui no celular a lixaria de quadro não pegou você e o Rodrigo pegaram o tempo todo é porque a gente está trabalhando está trabalhando tem a cobertura sendo feita olha como eu deixei aqui o celular tem cobertura aqui sendo feita simultânea eu e o Rodrigo estamos abertos defesa do chefe está vendo a gente olha agora eu estava dizendo e a gente pode falar eu posso falar isso eu tenho liberdade porque não vai vir nenhum cajado sobre mim aliás quero mandar logo um beijo especial para Tomário Kertz não vem nem o cajado o primeiro que eu vou falar aqui mas Chico se encaixa melhor nesse podcast que nada você faz como claro você fica aqui três horas nisso aqui você está achando legal é mais legal é que ele fica aí é óbvio conheço meu Chico agora arrancar mais uma é vem ele o MDB a gente está vendo aí o crescimento e tal prefeitos podendo chegar prefeito do PP aí chegou recentemente você nem falou que o do Victor de Santanópolis que a gente viu exatamente o PMDB vai trabalhar aí para cooptar esses prefeitos que eram do PP vai trabalhar não eu estou trabalhando já para cooptar eu e o partido lógico nós vamos cooptar aqueles que veja bem nós não vamos trabalhar na nossa base nós não vamos estabelecer competição com o Partido dos Trabalhadores com o PV com o PSD com o PSC há um há um um regimento há um entendimento de honra entre nós de não fazer isso mas quem não for do nosso grupo político o MD o PP é a principal mira ainda não não tem esse negócio de mira não você sabe que eu não faço política dessa forma estou falando eu sim e o meu partido também mas aqueles que estejam insatisfeitos com seus partidos preste atenção estou ouvindo aqueles que estejam insatisfeitos com seus partidos esses aí nós vamos estabelecer tudo para você ter ideia nos próximos dois meses pode ver que nós vamos filiar uns oito prefeitos aí ou o MDB o pessoal está pedindo um abraço em Itapetinga muita gente aqui no no Youtube diga diga Itapetinga Itapetinga diga diga é diga diga é isso mesmo diga diga figuraça aí mandar um abraço especial aos amigos de Itapetinga obrigado por todo apoio todas as vezes que eu fui Itapetinga na pré-campanha na campanha me deu prazer viajar a Bahia inteira deu coisa boa viu o Chico deixa eu dizer uma coisa deixa eu dizer uma coisa aqui deixa eu dizer uma coisa aqui você vê que eu comecei a viajar pela Bahia eu comecei a viajar pela Bahia e eu conheci uma nova realidade política e social foi uma Hilux que quebrou o painel nessas viagens? foi uma SW4 não foi no interior não estava aqui na capital ainda antes de ir para o interior mas fale das suas viagens aí fala das viagens vamos falar de coisas boas Chico deixa eu me puxar nessas coisas vamos falar de coisas boas isso aí já passou vamos falar de coisas boas agora vamos contar as coisas novas aqui para você aspas novas para você entender aspas novas é isso aí eu vou falar aqui muita gente fica com medo de falar sobre esse tema MST o que que você imagina logo MST? invasão o termo não é invasão é ocupação e aí você vai conhecer dentro do MST você vai conhecer trabalhadores trabalhadoras crianças terceira idade agroecologia agroecologia eu estava tentando me lembrar o tempo agroecologia você sentiu aí né agroecologia agricultura familiar ah sim deixa eu dar uma boa notícia para você estou dando a primeira mão abre aspas aí hoje a tarde provoquei uma reunião falando não faz nada você já dá as aspas é ele já sai pronto é não eu pio melhor ele avisa que vai dar aspas mas bota essas aspas porque vai uma coisa interessante porque eu não falei nem para veículo olha o que aconteceu hoje a tarde eu hoje a tarde levei na SDR com o secretário Osni que é deputado estadual licenciado e com o presidente Dakar com o presidente Geandro levei hoje a associação dos camarotes da Bahia para que? para que os produtos da agricultura familiar possam estar nos camarotes da Bahia isso foi aceito por todos os camarotes a riqueza que nós temos na agricultura familiar então eu como coordenador do carnaval essa foi uma das ações que fiz aí eu quero agradecer aqui eu vou tentar quando eu cometer Michel Cohen Ney Avila Guto e Binho da 2GB tá Alex Amaral estiveram lá pela associação degustaram os produtos nós tivemos uma tarde maravilhosa porque o que nós temos que pensar na função social que isso vai dar Alexandre falou aí na agricultura agroecologia na agroecologia Chico eu tive a oportunidade de conhecer o programa da dignidade menstrual aí um dia chegaram para mim no interior e falaram assim você conhece aquela aquela classe de professores chamada Sarado aí quando você lembra Sarado você lembra o que? Sarado os malhados né você lembra aqueles marados Sarado Sarado não Sarado são aquelas crianças que estão enfermas nos hospitais e aí tem uma classe de professores que vão ministrar as aulas para não prejudicar o exercício do ano nos hospitais ministrar essas aulas eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas que não tem Chico às vezes a gente se queixa muito da vida a gente tem que agradecer todos os dias a Deus pelo que Deus faz por todos nós seja a pessoa que a água chegar na casa das pessoas e outra coisa convida Jerônimo para vir aqui viu Chico convida Jerônimo para vir aqui aí são os produtos já tem data inclusive essa cerveja de licorio cerveja artesanal cerveja de licorio eu vou mandar um kit eu vou mandar um kit das cervejas aqui para cada um de vocês três aqui Marinho é ousado porque Marinho foi lá no carro e pegou um kit que era meu esse kit eu morri lá é bom é negobom negobom passa um negobom para mim também não tem nem negobom que você pegou tem sim negobom esse negobom aqui é durinho bom eu adoro negobom as cervejas artesanais da agricultura familiar ah sim deixa eu fazer um convite legal para vocês ia contar as histórias do interior mas vocês terminaram veja aí essa de licorio essa é sua eu não bebo não mas ele bebe ele bebe não bebe também não ó na última sexta-feira eu fui com a primeira dama convida também a primeira dama para estar aqui a Tatiana Veloso nós fomos entregar o empório da agricultura familiar na ceazinha do Rio Vermelho eu vi fantástico fantástico vai lá conhecer todos esses produtos comercializam lá vamos acostumando aqui mas aqui é metade metade viu Chico você já pegou aí eu estou vendo se eu estou olhando aí esse banane um buco com goiaba negobom negobom não dá para comer aqui no ar não porque o negobim pega assim mas você comeu enquanto eu estava falando mas eu estou falando como é que eu come você tem que falar mais você não come e aí eu tive cada experiência no interior deixa eu contar um dia para você dar risada um dia eu cheguei no interior nós dormimos num posto de combustível viu faz seção você mandou contar as histórias engraçadas eu cheguei no interior um dia e não tinha hotel na cidade eu e Gerônimo nós dormimos num posto de combustível chegou num posto de combustível eu gosto de dormir na cama minha cama é aquela super king né gordinho quando eu cheguei na cama eram duas camas de solteiro até para dormir ele é expansivo é demais aí Rodrigo eu deito na cama quando eu deito na cama aí a cama era fininha duas camas de solteiro quando eu deitei na cama o pé ficou fora da cama mas aqui é bom Deus para dar uma relaxada e eu querendo me conformar que eu estava bom aí eu disse não eu vou juntar essas duas camas para ficar uma quando eu puxei a cama era de cimento aquela cama embaixo de cimento ela é fixa rapaz não muda rapaz coisas boas mas isso faz a gente dar valor mais ainda à vida faz a gente ser mais humano ainda mais do que a gente é e faz a gente enxergar a vida com outros olhos então eu quero dizer que eu devo ter envelhecido uns 10 anos nessa eleição 10 anos assim não fisicamente mas do desgaste né porque aí só com calma para a gente contar as reservas do tempo mas eu acho que serviu como amadurecimento serviu como para a gente enxergar vou reiterar isso porque isso é importante a vida com outros olhos você que está me ouvindo aqui na capital no interior você que está me ouvindo aí pelo mundo né porque com as redes sociais você tem a possibilidade aí com o metropode você fala olha Lara Kertz mandou aqui essa asa do Rio Vermelho precisa ser o mercado da cidade para a visitação de turistas vou convidar inclusive Lara para almoçar comigo lá no Empório e sabe ah sim sabe quem é o o chefe de cozinha ali quem é Caco Caco Monteiro não rapaz Caco Caco Monteiro Caco é que eu sei o nome me fugiu Lara da pesca Caco está lá meu amigo eu comi um escondidinho de carne de fumeiro meu irmão de arrebentável eita ele é muito bom ele é bom demais comida é muito boa se você ver o pão de queijo que tem na agricultura familiar se você ver como dá aquele beijuzinho que é doce aquele beijuzinho que sabe qual é que tem um nome beijuzinho doce castanha gostosa então eles fazem com amor com dedicação eu vou convidar um dia pra você comigo em Itamaraju conhecer o trabalho da agricultura familiar lá em Itamaraju é incrível né é incrível é um negócio que você merece inclusive Caco Marinho marca um dia pra gente ir lá em Itamaraju se deve limpar o seguro pra vocês conhecerem o trabalho da agricultura familiar governador você está vou voltar a seriedade aqui tá porque estava muito você está muito de esquerda e aí nos últimos dias tem se discutido muito se foi impeachment ou se foi golpe de Dilma o que você acha antes você achava que era impeachment golpe você mudou você acha o que veja bem tá o que mais uma aspas veja bem a gente tem pregado o partido tem pregado eu tenho pregado fica aí um ensinamento pra você que é mais jovem do que eu volte no tempo naquilo que vai contribuir pra gente o que nós temos que pregar esses atos de terrorismo de vandalismo que tiveram no país isso foi rasgar a democracia rasgar uma constituição e rasgar o amor que nós temos pela nossa história o que nós temos pregado o que os homens fizeram lá atrás se certo ou se errado se por golpe ou se por trás seja o que for ficaram pra trás o que eu prego enquanto o MDB o que o partido dos trabalhadores nós pregamos é que nós temos que acabar sabe o que é com a fome no país tem uma perda de tempo discutir isso prospera em que eu acabei de dizer a Chico Chico vamos falar aqui de coisas boas porque a gente vai ficar machucando nosso coração lembrando de coisas que nada vão contribuir com a gente não é bom a gente estar falando aqui nessa descontração com coisas boas energias boas quando vocês fazem essas provocações são provocações negativas não Alexandre me deu oportunidade mas eu já lhe peguei magoado com o que fizeram com o seu filho na eleição muito magoado mas fiquei muito magoado mesmo tem que ter um outro podcast pra contar o que fizeram com o Matheus pra você ter ideia vou largar só um aqui eles mandaram fabricar aí malandramente 5 milhões de santinhos com a foto de Matheus na frente e o número trocado atrás ponto eu só vou contar isso a você eles começaram a ir pra cima de todas as lideranças de Matheus que era pra ele atingir pra me atingir logicamente que era pra me atingir pra atingir quem? eles foram eles foram agora a gente tem que ser homem pra chegar aqui e dizer que não eu só não vou dizer porque a ética não permite e porque eu não quero perder tempo com isso eles desceram num avião em Vitória da Conquista pra fazer chama um dia Lúcia Rocha aqui que é vereadora em Vitória da Conquista que foi pré-candidata a deputada estadual pra fazer Lúcia Rocha desistir de ser candidata a deputada estadual sabe pra quê? pra que o MDB não atingisse o coeficiente eleitoral pra só fazer Rogério Andrade que logicamente todo mundo sabia que Rogério tinha mais voto que Matheus pela história Matheus foi escolhido como candidato pelo partido a ser candidato a deputada estadual então pouco tempo então nós já sabíamos que o partido faria dois ou três certo dois podendo fazer o terceiro na sobra um dia se quiser eu venho aqui pra contar como é esse negócio da sobra então o que que eles fizeram? foram pra Vitória da Conquista empresários e políticos pra fazer a Lúcia Rocha agora eu não estava no dia isso foi me dito pela própria Lúcia veradora Lúcia Rocha e disse a um político da mais alto chip que eu não tenho como duvidar desse político foi dito a esse político que eles chamaram ela lá imagine Padme e senhores chamaram ela lá ao lado de uma outra autoridade municipal pra fazer a mulher desistir da candidatura e se ela não desistisse eles iam investir nela pra tirar a eleição dela candidata a deputada estadual então eu quero dizer que isso é uma política rasteira isso é uma política pequena se eu disser isso quem fez empresarialmente politicamente esse empresário vai se tornar um mal sucedido como ele é ou esses empresários e esse político as pessoas vão ter vergonha de votar nele quem foi? deixa isso pra lá talvez o dia lhe conte na reserva que você é um dos bons políticos um dos bons jornalistas do on e do off por isso que faz você crescer eu achei que essa eleição se te unha então você atingir um filho eles podiam atingir a mim vir pra cima de mim mas atingir um filho mas Deus é tão bom vamos falar de coisas boas que o dia primeiro Jairo Costa Júnior que você também citou jornalista? sujeito extremamente hábil isso é incontestável mande um abraço diga que eu estou ouvindo o podcast grande jornalista mesmo se eu fosse se eu fosse inteligente de fato não teria errado prognóstico sobre o desempenho dele na eleição estadual extremamente inteligente ele a gente não vai fazer qualquer tipo de avaliação sobre o que ele escreveu ou escreve mas eu quero dizer Jairo que eu já lhe falei isso inclusive a época o fato de eu ter dito isso de público me trouxe alguns problemas mas estou lhe dizendo de novo que sou fã incondicional do seu trabalho como jornalista gosto de você como ser humano e você merece prosperar no dia que você quiser sentar pra conversar comigo trocar ideias da política marca um dia pra gente almoçar eu vou ser Alexandre Galvão o maior prazer em recebê-los lá na vice-governadeiria e sou um leitor assíduo da sua coluna também leio todo dia eu também leio Jairo foi meu chefe eu sei como ele é sério sério pra uma informação entrar ali na coluna não é qualquer informação de última hora que chega e as vezes as forças da oculta ficam em cima dele coitado a pressão em cima dele eu gosto de mundiário também já tinha citado inclusive que convidarei ele a participar e ele tem uma coisa que eu acho que é boa no político no profissional e no profissional do direito apesar de ele não ser não ser advogado e é jornalista que ele pensa rápido ele consegue ter uma sequência lógica de pensamento e eu admiro isso até chegou a advogar? advoguei muitos anos advoguei na verdade 16 anos pra Igreja Universal advoguei pra Igreja Universal 16 anos assumi a diretoria da Igreja Universal com 22 anos e meio quando me formei coordenei 18 advogados que o mais jovem tinha 36 anos imaginei eu com 23 anos passei por 14 não sei se posso dizer gestões da Igreja Universal ou seja 14 bispos que passaram aqui pela Igreja Universal advoguei pra Rede Record mas hoje você não tem vínculo nenhum com a Igreja Universal não só o vínculo da amizade das relações tem uma excelente relação com os diretores da Rede Record não é mais Fábio Tossírio não Fábio não Fábio tá agora no Rio de Janeiro hoje quem tá aqui é Carlos né não sei Carlos que tá aqui hoje que já passou aqui já teve uma passagem por aqui tem uma excelente relação com a Igreja Universal quero mandar até um abraço pro bispo Sérgio Corrêa que já teve aqui já de algum tempo e tem uma excelente relação com republicanos como é que você lida com uma porrada da imprensa jornalista que bateu ou que fez alguma coisa que desagrade eu procurei absorver isso isso faz parte do jogo quem tá na política faz parte do jogo quando meu filho tomou a decisão quando nós tomamos a decisão de ele entrar na política ele disse meu filho só não deixem que venham atingir a sua honra e a sua dignidade isso aí não mas faz parte do jogo as pessoas que eu acho que me atacaram de uma forma chula eu vou dizer aqui me esculhambaram eu acho que essas pessoas fizeram um juízo de valor uma revaliação e viram quem é quem no jogo eu desafio aqui quem vai tirar minha conduta eu nunca dei uma palavra pra frente pra voltar eu contei aqui com seu pai doutor Mário a minha trajetória porque eu deixei de ser candidato porque eu tomei essa decisão eu vou mandar pra Alexandre eu esqueci de mandar pra Alexandre que a Alexandre é gozador e gosta dessas coisas e vou mandar pra Rodrigo tem um vídeo que você assiste aquele reality show o Big Brother às vezes pronto então eu vou mandar pra você os eliminados que foram feitos e eu tava ali taxado pra ser o próximo ah é? tava no paredão eu tava no paredão pra ser o próximo e quem é com os outros? quem é com os outros? os outros? vamos lá como é o nome daquele governador que deu entrevista aqui no podcast? Paulo Souto Paulo Souto quem mais? cadê o governador Paulo Souto? com todo o respeito um cara certo cadê Paulo Souto? cadê o ex-governador e o senador César Borges? cadê Antônio Bassaí? cadê Alexandre Lelui? Alexandre Lelui não que é governador cadê o deputado Zé Carlos um cara sério determinado então será o próximo cadê Zé Ronaldo? cadê Marcelo Nilo? cadê José Carlos Araújo? João Leão cadê João Leão? tá aí irmão as ações denotam e demonstram o que eu não preciso dizer com palavras cadê os amigos aliás cadê os amigos empresários do contexto porque quem é da panelinha tá próximo quem não é da panelinha tá fora cadê os amigos que estenderam a mão a vida toda os amigos que estenderam a mão a vida toda aliás o governador Jairon Rodrigues tá acompanhando a gente mandar esse recado aqui agora o governador que recado você mandou Jairon Rodrigues mandou um recado ele pediu pra dizer que tá acompanhando a gente mandar um beijo pra você viu meu irmão porque uma vez eu cheguei na campanha quer contar outra coisa engraçada? ele e Jerônimo é gente nas andanças nas caminhadas e vou dizer uma coisa a você Luiz ele não cansava não eu não preciso puxar saco de Jerônimo graças a Deus não preciso puxar saco Jerônimo é um cara trabalhador dedicado aí eu cheguei um dia ele tá ouvindo ele tá ouvindo aí eu cheguei um dia pra ele aí eu disse rapaz acabou de sair uma pesquisa aí aí ele chegou pra mim me deu aquela futucada ele ficou curioso eu já fiz na sacanagem eu digo saiu a pesquisa peraí rapaz ele disse rapaz que pesquisa a gente passou na frente aumentamos o número e disse não nós dois saímos com o sorriso mais lindo dos estados da operação rapaz a gente era um sucesso a Bahia ficou apaixonada por nós dois foi leve a campanha meu Deus do céu a campanha passava que você não sentia Chico e os números crescendo e a gente na quali na quanti e na quali você sabe o que é quanti e quali né a gente na quanti e na quali quanti e na quali aí tu me ligava lá de São Paulo líder ele vai ganhar mesmo líder vai ganhar mesmo líder eu tô aqui apreensível eu digo calma que a gente vai chegar lá fala a verdade ele dizia fala a verdade vem cá Chico eu vou tá enganando a mim mesmo eu dizia fala a verdade porque a gente via o crescimento porque eu vou lhe confidenciar aqui no começo da campanha a gente sentia o sentimento que eu tinha e não externava pra ninguém que a gente tava falando pra gente mesmo pra dentro daqui a pouco eu via a campanha tomar volume 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 você abriu o tiktok e viu seu dingo é o tiktok nosso dingo foi a música mais tocada 29 dias no tiktok o tiktok virou o tiktok o tiktok ficou disputa no segundo turno e você vê que ardilosamente eles fizeram o que fizeram mas não deu certo não adiantou porque a urna ela não trai não tem jeito e nós começamos a trabalhar na simplicidade aí você ouvia assim o concorrente os concorrentes estão em trancoso estão em São Paulo estão no Rio de Janeiro já comemorando e a gente trabalhando no meio da campanha o candidato o ex-prefeito fazia uns vídeos e ele dizia agora o vídeo é da pirraça é aí fazia assim que coisa linda que povo lindo e o povo lá com a gente colado com a gente colado aí eu olhava os vídeos e eu dizia Geraldinho vai ganhar aí ele dizia aí Chico me ligava e dizia tem uma multidão eu digo olha se essa foto ainda é a mesma tá emendada aí olha pra frente meu Deus eu tô vendo outra coisa eu nunca peguei pra poder ter dúvida você olha você sabe eu enchei seu pai de vídeo né de vídeo e foto ele também metralhadora ele bota metralhadora ele chegava pra me dizer assim que vocês eram engraçados que eles chegavam pra me dizer assim isso é isso é verdade mesmo o que você tá falando eu disse é o que eu tô vendo porque outra coisa que o Jax Wagen me ensinou o Jax Wagen é um maestro eu quero fazer um podcast aqui eu e o Jax Wagen ele chegava fique tranquilo ele deve tá me acompanhando ele fazia assim que eu acredito fique tranquilo eu poucas vezes vi alguém tão convicto da vitória como o Wagen como o Wagen sabe o que ele dizia eles ficam sempre com as pesquisas e a gente fica com a vitória impressionante esse rapaz impressionante você gostava das pesquisas da data folha da metrópole? o que? aquela pergunta maravilhosa mas esse é um objeto mas esse é um objeto até que eu acho bom ele falar porque teve muita disputa muita gente que reclamou da pesquisa da data folha e eu te digo assim que na nossa cabeça primeiro o Instituto Atlas não era um instituto conhecido ele usava uma metodologia diferente e dentro dos institutos conhecidos e tarimbados o data folha era o mais renomado então muita gente disse ah não foi Neto que encomendou a pesquisa que mandou a metrópole fazer a pesquisa eu ouvi muitas vezes o uso político e aí você chega e me diz o data folha faria uma pesquisa encomendada é um instituto sério é um instituto renomado então pra mim é uma coisa que na verdade o que a gente queria ter de fato era um termômetro e um termômetro que pudesse trazer a realidade vem cá bora fazer aqui um exercício de quando eles falam exercício de valor é um exercício de análise é melhor um exercício de análise que um exercício de valor eu rodei essa baía toda pra você ter uma ideia calcule aí se Matheus o deputado Matheus que toma posse dia 1º ao contrário das forças ocultas que eu fiz dia 1º o Matheus já foi diplomado e tá lá você vai acompanhar pelas redes sociais infelizmente eu só tenho um convite porque senão mandaria pra sua casa também você oportunista de plantão tentou tirar a eleição dele tô falando aqui olhando pra você viu ou pra vocês Matheus é deputado se Matheus rodou de carro 59 mil quilômetros em 87 dias você imagina o que eu rodei com o Gerônimo nós rodamos muito aí você chega pra mim e fala assim vem cá Geraldinho tem um povoado um distrito chamado Nova Alegria lá em Itamarajú onde teve com as enchentes muitas casas a pesquisa chega lá não as pesquisas chegam lá em Cocos Remanso não as pesquisas chegam lá no oeste chegaram e eram por abostragem o que tem nessa eleição é um fenômeno que mostra que há uma diferença na resposta da pesquisa pronto você já respondeu e ia chegar lá agora o governo porque depois de conversando com os interlocutores da Atlas mudou a metodologia mudou o cara se sente mais suportável de responder pelo celular por uma forma que não tem ou os institutos revêm isso ou vai ser um instrumento falido isso foi uma coisa que a gente chegou na conclusão durante essa eleição é verdade André Covelo secretário de comunicação que inclusive tá vendo a gente também dá um abraço pra ele vocês estão com audiência retada e prestigiada a audiência é sua não é nossa você fez o que no cabelo Rodrigo? nada absolutamente nada mas mas André Covelo nessa entrevista falou que as pesquisas do governo eram feitas por região é isso que diferenciava? eu acho que sim eram feitas por território isso território de identidade território de identidade nós fazíamos por território tanto é que nós sabíamos onde é eu falei várias vezes pra Chico onde é que a gente tava mal você lembra que você me perguntava eu dizia Chico nós estamos mal no território tal qual era? mas vamos sim na época tinha uma variação hoje eu não lembro mas tinha uma variação na época porque isso não é isso não é estático não porque as pessoas pensam que é estático às vezes uma inserção nossa entendeu Alexandre? uma ida nossa naquele território mudava a situação e aí os ababacados de plantão uma coisa engraçada vou contar outra coisa engraçada pra vocês rapaz eu tô me lembrando aqui das histórias presta atenção Alexandre isso aqui agora pra você ver que você dá risada minha primeira bronca aí o seguinte no lado de lá todo mundo se baseava o que foi Alexandre? tô com 1% de bateria pra você botar no celular pra carregar peraí pega aqui Valana ajuda aqui que confusão rapaz você faz tem um cabo não aqui tem outro lado aqui confusão rapaz eu fui contar a história e minha universidade eu não me perdi também você tava falando das pesquisas era algum fato hilário pra contar pra você pra você dar risada já esqueceu? deixa de cá pra que eu volto então eu vou voltar fazer uma pergunta aqui Colbert Martins como é que fica? ele tem tido alguns embates aí com o governador Jerônimo como é que fica aí? que Colbert? Prefeito de Ferreira de Santana você tá lembrado quem é não? sim, o que é que tem? ele tá tendo alguns embates aí com o Jerônimo Rodrigues ele fica no MDB vai sair do MDB ele tá no MDB ainda? não tá não? já saiu? você já tinha saído do MDB você sai né então? não eu saí do partido? não, com você ele sai não, ele não se sente bem no partido com todo o respeito que eu tenho o prefeito Colbert Martins nada de ordem pessoal que eu quero deixar isso claro porque às vezes parte da imprensa tenta nada contrário mas ele não se sente bem no partido deveria então pedir pra sair? ele deveria ter pedido já pra sair do partido aí ele vai dizer vai vir com a história amanhã daqui a pouquinho como aqui tem um desenho mas eu sou histórico no partido os aventureiros que chegam agora que infelizmente infelizmente é o vice-governador da Bahia ponto como era aquele ditado? porta da casa como é? os incomodados que se mudam né? não porta da rua sai mentira porta da rua sai mentira da casa tá aberto o partido a gente não vai criar nenhuma dificuldade ele pede pra sair leva os vereadores pede pra sair a aspas vai ser essa pede pra sair aí vai começar aí começa aí ele começa porque eu tenho uma relação com o partido histórica a relação histórica nós estamos tendendo mas isso é igual um casamento é igual uma relação a relação vem desgastada desde a eleição eu precisei ir pra dentro de Feira de Santana e dizer estou falando em nome do partido o partido da Bahia está com o Jerônimo Rodrigues o que o cara quer ouvir mais com uma dessas? e aí eu quero dizer hoje é o vice-governador da Bahia está dizendo o MDB da Bahia é Jerônimo Rodrigues o MDB da Bahia vai caminhar sobre as orientações de Jerônimo Rodrigues abre essas aspas aí o MDB da Bahia está em consonância com a decisão do presidente estadual do partido que é Alex Futuca o MDB da Bahia está sobre a ex-decisão do presidente de honra do partido Lúcio Vieira Lima o MDB tem a sua executiva para as decisões o MDB está em consonância com a executiva nacional do partido se você achava que eu não tinha legitimidade por ser apenas um vereador de Salvador e presidente da Câmara e eu estou mandando esse recado para todos que se sentem satisfeitos com o MDB quem for do MDB tem que seguir a cartilha e orientação das decisões partidárias da executiva estadual dos diretórios e eu estou repetindo qual foi a aspra que você botou? pede para sair pede para sair ponto está aqui no grupo já agora imagine uma vida conturbada que nós temos nós temos que trazer aqui vocês não deixaram eu falar ainda traz aqui o governador Jerônimo a gente já convidou para ele falar do programa Bahia sem fome que é nosso objetivo acabaram-se os palanques gente mora desmontado os palanques os palanques já foram desmontados pelo nosso lado desmontem vocês também vamos cuidar aqui de 3 milhões um pouco mais de 3 milhões de pessoas na Bahia que estão passando fome o mínimo que a gente pode garantir essas pessoas são as 3 refeições diárias você sabe onde é que vai ser retomado o plano o programa Minha Casa Minha Vida em Santa Mara dia 14 em Santa Mara com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva o programa nacionalmente em respeito a Bahia e pelos desmandos que foram cometidos pelo ex-presidente da república Jair Bolsonaro a Bahia vai ser o centro e o primeiro em respeito a votação que os baianos deram ao presidente Lula dia 14 Lula está aqui gente para entregar as casas em Santa Mara da purificação então as disputas a gente vai deixar sabe para que para 2024 já começou no momento certo você falou que acabaram a disputa palanque desarmado já teve interlocução sobre o governo prefeitura carnaval é bem já me coloquei à disposição falei aqui hoje é é alguns emissários eles têm estabelecido conversações a exemplo de Isaac com o governo com o governo estadual volto a reiterar Rodrigo deu risada volto a reiterar que não há disputa política durante o carnaval nós temos que fazer um carnaval para os baianos para o povo antes que vocês perguntem a gente precisa rever de forma democrática é uma decisão democrática o circuito do campo grande a gente precisa rever como vai fazer isso o tema da capa do jornal da metrópole da metrópole a gente precisa a gente vai ter o carnaval do pelourinho nós vamos ter um carnaval massa em Maragujip está se planejando alguma coisa para o circuito Osmar? nós estamos pensando é isso nós estamos aqui vai ser um momento de ouvir as pessoas eu vou para as ruas ouvir as pessoas a gente precisa fortalecer eu até deixei isso aqui como destaque mas a gente precisa fortalecer os blocos afros de afoxés a gente precisa fortalecer isso com certeza a gente precisa dar visibilidade você sempre lutou por isso lá atrás você acaba essa coisa todo ano fica esse sofrimento de como sai do dinheiro quem banca você sabe que nós nós estamos no carnaval do pelourinho estabelecendo a contratação de 80 profissionais artistas independentes importante nós estamos fazendo isso você tem brigado muito por isso Chico a gente tem falado nós vamos fazer a lavagem da fundação cultural que isso é importante valorizar a nossa terra nosso povo o secretário de cultura Bruno Monteiro tem feito um belíssimo trabalho você sabe que o ouro negro desse ano nós batemos todos os recordes nós teremos 62 salvo melhor 62 entidades representando isso um investimento de quase 8 milhões de reais para isso o futuro ia ser por dia 6 de março você já está antecipando aqui para a gente não, mas eu não estou dando detalhamento das atrações que vão ser só eu tinha uma atração uma navegada aqui no dia 6 já falei isso no começo da programação o governador Jerônimo Rodrigues ele vai ele vai convocar uma coletiva de toda a imprensa em respeito à imprensa para detalhar o carnaval será dada a oportunidade de cada gestor da pasta falar sobre as suas ações e inserções durante o carnaval é bom a gente conhecer isso porque a gente pensa muito que isso fica a cargo da prefeitura e o maior investimento é do estado quem garante o carnaval é o estado polícia você sabe é polícia é segurança pública é infraestrutura é saúde você vai ver os investimentos da saúde convida aqui para bater um papo também muito legal com a secretária a secretária de saúde Roberta não sei se já tiveram oportunidade de bater um papo com ela ela esteve aqui na metrópole outro dia com o doutor Mário ela esteve aqui com o doutor Mário determinada chama aqui o Marcelo Werner para falar um pouco vamos chamar sobre a segurança pública importante eu acho que tem ações transversais eu não sei se você já bateram um papo também Alexandre com o secretário de justiça e direitos humanos secretário Felipe com você semana passada com ele bateu um papo com ele sim inteligentíssimo coerente nas posições você já esteve lá no programa dele na sua Salvador nunca foi nunca fui chamei várias vezes e chamou mesmo eu estava sem agenda eu estava na missão de ser candidato assumir a presidência da Câmara você está igual ao ex-prefeito nunca foi lá quem? você o ex-prefeito? qual o ex-prefeito? agora quem joga vocês nunca foram lá quando eu falo o ex-prefeito vocês ficam me perguntando qual? tem vários ex-prefeitos deixa eu só fazer aqui um parêntese quando chega às 22 horas e falta um minuto para isso a gente encerra na rádio e a gente parte para os finalmentes aqui no YouTube para não ficar aquela na rádio encerra para a transmissão pela rádio mas a gente continua quem está aqui no YouTube tem muita gente inclusive a curva no seu programa é diferente das outras ela vai subindo até o fim a gente está chegando no final do programa e continua a crescer eu fui acompanhando aqui cresceu até geralmente chega no pico e ela estaciona e vai caindo até o final as pessoas vão dormindo no seu caso não você está entretendo a sua audiência parabéns então encerramos pela rádio continuamos quem está ouvindo pela rádio segue aqui no youtube.com para aportar o metro 1 Geraldo você se acha um cara vaidoso? não não? não não quando tu fala de vaidoso não só de praça não de aparência mas também de verdade não porra bicho você é um cara que tem uma pegada na porra meu Deus Narciso acha feio que não é espelho né se eu não me amar quem vai me amar isso também verdade como é que eu posso demonstrar porque eu costumo dizer um dia eu conversei com um pastor de uma igreja ele chegou pra mim e disse assim eu prego a prosperidade eu prego o sucesso aí quando eu olhei eu vi o pastor coitado ele estava com a calça meio que rasgada e o sapato de bota de assola e como é que ele pode pregar a prosperidade não é? mas o que você quer dizer você prega o que você acha realmente eu prego o que eu acho então você é bonito e ele prega o que eu acho e ele pregava o que ele achava e ele me dizia eu prego a prosperidade porque eu quero que as pessoas tenham a possibilidade né eu vou dar um exemplo me lembra isso aqui o que eu pregava na campanha é o que eu acreditava ele dizia assim Alexandre uma coisa que comovia muito esse pastor ele hoje é um pastor que tem uma unção muito forte quando eu falo unção é um cara que tem o poder da sabedoria e da inteligência e transforma a vida das pessoas porque ele tirava do dele pra dar as pessoas mas eu dizia mas pastor como é que você pode pregar a prosperidade se você não está sendo próspero ele disse mas a prosperidade que eu tenho eu reverbero eu remeto pras pessoas e eu fui entender o significado do que ele queria dizer apesar de naquela época eu não concordar você que está me acompanhando agora pelo Youtube a rádio já foi pegue o meu testemunho acredite aí no seu sonho todo mundo dizia assim a Geraldo vai entrar agora no ar pastoral não é pastoral não acredite no seu sonho ninguém ou poucas pessoas acreditariam que eu poderia chegar a ser vice-governador da Bahia eu estou hoje como vice-governador da Bahia poucas pessoas acreditavam que Matheus pudesse ser deputado estadual e Matheus foi um dos mais bem votados de Salvador e da Bahia então olha aí no seu sonho acredite no seu sonho vá pra cima foque vocês mais jovens aí do que eu talvez nem tanto quanto o Chico quanto eu mas mais jovens acredite no seu sonho determine pra que a gente possa é vivenciar isso então quando você fala vaidade não tem uma vaidade porque que todo mundo diz assim qual a diferença entre a ambição positiva e o cara que é ambicioso o cara ambicioso é o cara que pensa vencer a tudo e a todos sobre qualquer preço mas um cara que tem uma ambição positiva de crescer de conquistar eu graças a Deus peço a Deus que eu apenas tenho gratidão hoje por Deus e pelas pessoas porque quem imaginaria chegar onde eu cheguei né da forma que cheguei sem rasgar a minha história que isso que é importante nunca rasguei a minha história por isso que eu desafio qualquer um que venha dizer isso eu posso dizer isso das pessoas a ética não me permite isso porque você vê um dia me perguntaram por que as pessoas não lhe atacam não atacam porque não tem o que atacar atacar em que? vai inventar se inventar o processo eu entro com a ação judicial e o processo então o cara não vai inventar não vai criar o que não existe eu não dou esse direito de quem quer que seja você vê que a primeira eleição minha na câmara eu fui eleito a unanimidade a segunda por aclamação e a terceira por maioria esmagadora na casa apesar de que as forças ocultas tentarem dizer que não e o supremo tribunal veio depois tuf ninguém acreditava ninguém acreditou o supremo foi lá e legitimou ponto agora é Lara aqui Lara Kertz vem Lara eu quero saber do turismo eu queria até fazer um pedido enquanto baiano enquanto solteropolitano toda vez que eu passo pelo antigo centro de convenções eu sinto vergonha nós vamos ter um centro de convenção do estado eu sinto vergonha esse papo a gente ouve desde o governo Rui mas eu estou lhe garantindo que vai ter um centro de convenções e você pode deixar isso a extrato você sabe que jamais eu teria a ousadia e a burrice de chegar aqui no ar e falar isso o governador Gerônimo está me acompanhando isso está sobre a batuta do presidente da Condé José Trindade apenas há um processo de avaliação econômico-financeira de estruturação de logística operacionalidade para ser avaliado mas está na meta do governador Gerônimo um centro de convenções aqui para a nossa para a nossa Bahia Lara Lara é a nossa convidada já deixei isso aberto o governador já deixou isso aberto Lara eu acho que tem grandes contribuições a dar no turismo da Bahia eu toda vez que posso estou acompanhando as entrevistas eu acho que a gente precisa dar um incremento agora a gente precisa também entender e divulgar e conhecer o que vem fazendo a Secretaria de Turismo do nosso estado mas eu acho que inclusive eu conversava hoje com a presidente da Fundação Bahia Viva Isabela sobre essas questões do turismo náutico do que a gente pode avançar aí na Bahia de Todos os Santos e eu acho Lara que você pode e deve ter um papel fundamental nisso já lhe falei isso algumas vezes eu acho que eu me coloco à sua disposição para a gente bater um papo com o secretário de Turismo para a gente ir ao governador a presente é um memorial de sugestões uma pauta para que a gente possa tratar isso aí mas Salvador ainda precisa de um novo centro de convenções muita gente disse que a professora já construiu não precisa de outro a Semineto chegou a dizer que o governo deveria pegar o dinheiro e construir outra coisa não centro de convenções como é que alguém pode chegar e dizer que o governo precisa pegar o dinheiro acho que cada um tem que cuidar do seu quadrado desde que do governo do estado entendemos nós que estamos há 16 anos no governo vamos ficar mais 4 anos de governo porque é um governo que eu já disse aqui 18 mil quilômetros de estrada pavimentada os investimentos que fez na educação na saúde na segurança pública ó acabou fica o recado para você também acabou a disputa política vamos cuidar da vida das pessoas mas vai ser ali o centro de convenções naquele prédio aquilo ali aquela estrutura ali precisa ser resolvida naquela estrutura ali não será mais o centro de convenções não tem como se abrir fazer um parque acabar porque vira ali ali pode ser utilizado a imagem né a imagem o governador Jerônimo está ouvindo isso então nós vamos aí a impressão que eu tenho é que o governo não teve nem a capacidade de derrubar de vez mas dá essa sensação é meio caído ali tem essa sensação mas a sensação não é essa não a sensação é que me parece que apenas existe uma empresa no país que pode fazer capaz de fazer aquela demolição aquela demolição não será fácil pela estrutura tem muito aí ao mesmo tempo que ele traz o problema ele está vendo aqui o que eu estou falando que aqui não é crítica por crítica não eu sei coisa isso precisa ser comunicado isso precisa ser comunicado melhor comunicado e o governador está ouvindo isso e nós sabemos disso nós sabemos disso eu acho que isso está no coração do governador acho não tenho certeza está no coração do governador Jerônimo ali não é fácil aquela demolição é um entorno ali residencial muito grande quando desabou a primeira vez as pessoas do entorno ficaram bem preocupadas ficaram bem preocupadas o centro novo centro de convenções não será ali será em outro espaço a ser definido pelo governador existem duas opções aí que tempestivamente ele vai anunciar para isso e vamos acreditar a palavra que fica aí é que vocês podem confiar tanto em Jerônimo como em mim esse desafio é muito grande nós do Bahia Sem Fome a gente precisa não sei se a intitulação será essa o anúncio será tempestivo a gente precisa tirar esses milhões de pessoas aí que estão no Brasil mas na Bahia isso é terrível ontem eu saí ontem eu fui jantar com meu pai de noite voltei da barra e eu não estava com um real em dinheiro no bolso estava eu lá e meus dois filhos e aí um sujeito numa sinaleira com um pedaço a fome dói eu me matou você chega até eu me matou você tem que matar você é louco governador me mandar uma pergunta aqui uma matéria foi força oculta pode ter sido uma força oculta do Bahia Notícia dizendo que o senhor revelava que votou em Bolsonaro e mandou também em 2018 esse voto é o voto que o senhor se arrepende? que eu votava em Bolsonaro não, você revelou que você revelou e a gente quer saber se hoje você se arrepende ah, se eu tenho arrependimento? ah, arrependimento mortal não sei arrependimento mortal o país está arrependido a sua unanimidade eu acho que até os bolsonaristas acho que até aqueles que estão nos presídios de segurança máxima em função daqueles atos de vandalismo de terrorismo praticados contra a população brasileira porque aquilo foi um atentado contra a população brasileira não foi contra o nosso governo não é? e eu sou de assumir os meus posicionamentos eu sou de assumir os meus posicionamentos eu sou de assumir as minhas posições e as minhas posições elas são irrefutáveis eu disse sempre e vou repetir aqui o único arrependimento Alexandre acredite em Deus que tenho é de não ter ido para esse grupo político há mais tempo o único arrependimento que tenho na minha vida mas senhora Bintradarão você tinha secretaria indicação presença da câmara mas o presença da câmara veja bem hoje eu estou sendo bem tratado da mesma forma o tratamento Alexandre porque tem coisas que a reserva ética não permite você falar o tratamento às vezes não se resume a questões financeiras materiais e físicas não o tratamento é um tratamento de respeito você saiu aqui do grupo Metrópole as portas estão sempre abertas para você porque você está aqui sentado no podcast e Chico lhe tem um respeito que lhe recebe na sua casa quando eu digo na sua casa na casa dele já tive esse estímulo em várias oportunidades porque você nunca voltou com o respeito e a decência da relação a decência da relação respeito da relação não significa ser subserviente não respeito da relação significa honrar e respeitar as pessoas mas a sua primeira eleição para apresentar a câmara você não acha que você deve a Semineto que ele era o prefeito na época você está de sacanagem é sacanagem? você está de sacanagem Geraldo xingou aí você está de sacanagem aí mesmo na hora dessa você me foi me faça uma garapa bota aspas aí qual é a aspas? qual é a aspas? você está de sacanagem você está de sacanagem que porra você tem uma brincadeira dessa depois de eu falar com você duas horas para concluir quem foi que te convidou para ser vice? você falou, falou, falou foi Wagner? foi Jax Wagner Jax Wagner me convidou para ser vice com aval dos líderes do meu partido mas o convite oficialmente foi feito pelo senador Jax Wagner referendado por Rick Costa mas uma ligação e uma palavra-chave ele é um bruxo, né? eu nunca disse isso de público foi uma ligação que o Jerônimo Rodrigues disse, como é rapaz? e aí vamos juntos para essa guerra ou não? não sei se ele está lembrado foi dessa forma que eu estou lhe falando e aí rapaz está pronto ou não está? rapaz vamos para essa guerra juntos ou não vamos? mas o convite foi feito pelo senador Jax Wagner é um bruxo da política baiana? ele é um mago da política baiana ele não gosta não, né? ele não gosta não ele é bruxo ele é um mago quando eu falo mago é no sentido metafórico de um cara que consegue fazer uma leitura além do que nós lemos consegue entender o que eu estou falando aqui? consigo a esquerda na eleição em Salvador saiu muito bem votada a gente falou aqui o deputado Olívia estourou de voto estourou de voto o deputado Hilton para o deputado federal Vilma Reis a gente teve o deputado federal o Léo Prats que não é um deputado de direita foi muito bem votado também você acha que Bruno vai enfrentar dificuldades aí em 2024? eu acho para unificar a base dele acho que sou eu para falar eu não tenho o direito de falar sobre isso apenas como um observador da política um drone um drone um drone foi ótimo um drone é ótimo eu acho que as forças ocultas vão trabalhar aí contra a reeleição do do ex-prefeito as forças ocultas vão trabalhar para isso bata aí abra aspas aí mesmo bata aí você está batendo o que? isolando? quando alguém bate assim ele só bateu uma ele bateu uma depois ele tentou bater a segunda quando ele viu que eu ia falar isso ele parou você apontou você entendeu? ele pegou o deu para trás vai ter dificuldade eu acho que vai ter dificuldade aí pode ter perdas partidárias aí perda de aliados ou alguém que imagine se sobrepor ele não se reelege na sua opinião, né? não eu não falei isso eu estou perguntando então devolva a pergunta ele devolve sem raça então então vamos lá Bruno Reis se reelege? Bruno Reis se reelege? olhando para cá depende de quem seja o candidato que vai disputar a eleição com ele se for você vou lutar até o último momento para nós ganharmos a eleição você parou e pensou não quer dizer que apenas eu agora vamos deixar claro para não sair depois ah, Geraldo falando não estou dizendo que apenas sou eu o melhor candidato ou apenas o candidato nós temos que ter um candidato competitivo se for você você vai querer que o PT seja o vice eu vou lutar para ser um candidato competitivo essa decisão não é minha, Rodrigo essa decisão é do nosso grupo político conduzida pelo governador Jerônimo Rodrigues pronto pode deixar isso registrado pronto pronto quem vai definir se eu sou cabeça de chapa se eu não sou candidato se eu fico na missão de conduzir a campanha de organizar a campanha é o governador Jerônimo Rodrigues agora nós precisamos ter um candidato competitivo já vimos que as decisões e ações tomadas nas últimas eleições para Salvador não deu certo a pulverização a pulverização não deu certo para Salvador hoje já foi demonstrado isso mas essa coisa aí e quando fala do Partido dos Trabalhadores muito se diz que o Partido dos Trabalhadores só vai de puro sangue ou de chapa cabeça de chapa tem que ser do Partido dos Trabalhadores que dificilmente se dá o espaço a um partido da base você confia em mim? claro você confia muito em mim você sabe que eu jamais falaria isso aqui esse não é o partido esse não é o pensamento do Partido dos Trabalhadores esse não é o Partido dos Trabalhadores logicamente se o Partido dos Trabalhadores puder ter um candidato competitivo e tem grandes nomes nos seus quadros no município no estado ou outros que possam se filiar ao partido ele vai querer que o candidato seja do Partido dos Trabalhadores isso é lógico isso é lógico mas não é o pensamento do presidente Éden Valadares não é o pensamento daqueles que tomam as decisões pelo partido não é o pensamento esse aí agora só dois probleminhas que nós temos aqui para poder que está muito citado aqui no Youtube para poder terminar Ferri Bolt monotrilho do subúrbio Ferri Bolt nós estamos já tivemos algumas reuniões acerca desse tema já esse processo está sendo conduzido pelo secretário pelo secretário o secretário da infraestrutura o secretário Sérgio Brito deputado federal licenciado o governador Jerônio Rodrigo já fez questão de acompanhar ele tomou para si as decisões e o acompanhamento inclusive fez algumas viagens ele andou de ferro nos primeiros dias andou de ferro nos primeiros dias da mesma sorte a questão do monotrilho ele encabeçou essa decisão você sabe que nós dividimos o governo teve um problema com a empresa teve um problema com a empresa que você chama de VLT que a gente chama de VLT você sabe que o pessoal escreveu monotrilho aqui no Youtube eu li é porque na real é monotrilho mas o governo chama de VLT a gente chama de VLT nós dividimos o governo em juntas juntas temáticas essa é uma junta e esse tema está sendo conduzido mas você acha que consegue resolver porque o monotrilho já tem nós vamos resolver tem um tempo já amarrado dessas questões se o governador conseguir destravar esses pontos vai destravar isso vai ser muito positivo se Jerônimo não fizer a ponte não vai fazer mais nada Jerônimo vai destravar a ponte Jerônimo vai destravar a questão do monotrilho do VLT e Jerônimo vai destravar a questão do ferro e bote você pode observar que esses três temas eu estou falando aqui estou reiterando esses três temas são três temas que está no enfoque principal na visão principal do governo do nosso governo muito bem vamos agradecer aqui primeiro a presença de Alexandre Galvão deixa eu agradecer também fico muito feliz de voltar aqui mandar um beijo para o doutor Mário outro dia passei de carro porque ele estava saindo no carrinho dele dirigindo não me viu mas mandar um abraço eu sei que estou com saudade Chico é um amigo que eu falo quase todo dia Rodrigo Daniel talvez seja um dos meus principais conselheiros da vida é um amigo se quiser me contratar para ser conselheiro ele é um amigo muito querido Alexandre Galvão participou da vinda de Rodrigo Daniel aqui isso eu me lembro e é um menino super sensato diferente de mim por isso que eu consulto ele ele é sensato ele é eu não é uma boa figura de se trabalhar penteiro mas é gosto ele é sensato esse menino tem um futuro quando eu falo esse menino com todo o respeito ele é bom de se trabalhar respeito que ele tem e eu acho que uma coisa que ele tem fundamental é aquilo que eu disse um bom jornalista tem que ter um senso de esse menino é o cão ele faz o que se ele propõe fazer ele é determinante para isso aí e agradecer ao vice-governador que nos deu a honra de ver o primeiro podcast mas aí eu tenho que ser o vice-governador para parecer maior o podcast ainda maior poderoso não, não sei não trabalha aqui a gente não tem isso você podia ser o segundo o vice e tal você é Bahia ou Vitória, Geraldo? é o que? você é Bahia ou Vitória? eu sou Bahia você é Bahia? lamentavelmente, né? hoje não é dia de falar de futebol inclusive eu torço eu torço pelo campeonato Bahia, eu torço mesmo de coração você sabe que ele tem um podcast só sobre Bahia, né? eu já vi Infobahia 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 sabe quanto o Benitane bateu de odícia quando foi lá? quanto? quatro mil pessoas vai mais ninguém agora ele disse que nenhum jogador vai sim vai sim o Benitane me disse não está proibido não tem dia fixo você escolhe o dia? é, vai com base no é escolher a Bahia? é escolher a Bahia? é escolher a Bahia? não, não escolher a Bahia? ele está escolhendo a Bahia mas ele que pode? não, porque ele faz a adaptação eu faço duas vezes na semana sempre mas a gente não tem dia fixo eu inclusive sugeri lá Salvador FM que colocasse agregasse o Infobahia para a grade, né? com certeza tem esporte lá agora é isso está investindo em esporte prata da casa tem que trazer, não é não? com certeza geral do jogo muito obrigado ele tinha que fazer um programa de TV estou fora ele tinha que fazer ele tinha que fazer um programa de TV beijo no gordo, né? mas Chico, obrigado obrigado a você obrigado a Rodrigo aí bom te ver Alexandre bom te ver nessa mesa aqui tem um carinho mesmo você sabe respeito um beijo um beijo para o Dr. Mário foi muito elogiado a sua entrevista a sua participação como eu lhe disse a audiência foi crescente a gente fala com o coração você tem uma fantasia você vê que aqui prepara um bocado de coisa não teve gente que disse ah, não pode ficar no discurso acho que você foi perfeito entendeu? foi ótimo e ótimas aspas frases você estava muito bom em frases muitos cortes amanhã para o programa ele vai botar amanhã ele vai botar ele com o Abraão ele bota os cortes na mensagem de reflexão hoje eu não preparei nenhum nem começa com a sacada eu tinha que ter não vou botar aquela que eu boto sempre não sei que se isso é só eu tô lembrado e eu tô cansado Chico, eu tô cansado eu pensei que essa zorra aqui era uma hora vocês botaram quase 3 horas de problema quando eu prestava o programa geral eu tô pensando que essa porra de 20 a 21 só que eu já cancelei a agenda toda mas o seu público tá esperando sua frase meto aquela que eu meto sempre aquela do saci em briga de saci que tem uma voadora um pé mas aquela um sonho que se sonha só é somente um sonho ou seja mas um sonho sonhado idealizado conjuntamente é uma grande uma forte realidade você sabe quando eu era pequeno depois que eu comecei a fazer rádio você sabe qual a vontade que o programa que eu tinha que fazer aquele love songs era na rádio cidade o horário de madrugada que tá aberto se quiser agora aquela porra era uma sacanagem eu me lembro que a gente toque de amigos aí eu ia chegar para um amigo meu digo rapaz terminei tô solto aí vou sair com você no reggae e tal aí a gente saia na noite o cara não pegava ninguém né eu falei pro cara me ligar de noite rapaz acabei de receber uma foto Renata tá sabe onde tá numa festa lá no alto do andu tá lá no alto do andu não tá ficando com ninguém não porque os caras tão lá tudo de olho eu digo mas tem certeza rapaz já não sei mais e essa música tá me leando porque o cara tá dizendo você que achou que tinha tomado a decisão certa essa música vai pra você love songs ela tem aquele love songs é terrível aquele era terrível love songs are bad e quando botaram aquela música do ar a vinheta rapaz aquilo é pra matar o cara muito bom vamos encerrar esse treino valeu Chico obrigado muito obrigado foi bom demais pode encerrar aí meu filho beijo tchau brincadeira